Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, Efraim e Elvio. O diretor André se juntará a nós ao longo da reunião. Hoje temos call de quatro diretores e estamos aptos a deliberar. Assim, iniciamos nossos trabalhos. E declaro aberta essa sessão virtual da décima reunião pública ordinária da diretoria de 2022. A presidência comunica que hoje, dia 29, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 75 de 2020, que visa o aprimoramento do processo de liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão. E na sexta-feira, dia 1º, encerram-se os prazos de contribuição de dois instrumentos de participação pública da ANEL. Primeiro, a consulta pública número 4 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia Sul, Sergipana de Eletricidade, a SulGip, a vigorar a partir de 22 de maio de 2022, e a tomada de subsídio número 4 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento das propostas de revisão dos submódulos 4.5 e 6.5, dos procedimentos de rede referentes às adequações em função da revisão da Resolução Normativa 614 de 2014. E, para finalizar, informamos que já está disponível o primeiro vídeo da nova série sobre a Resolução nº 1000 de 2021 da ANEL. Firmando seu compromisso com a transparência e com o consumidor de energia elétrica, a ANEL preparou uma nova série de vídeos para mostrar os principais pontos destacados na Resolução que trata sobre os direitos e deveres do consumidor. Neste primeiro vídeo, o tema abordado é o ressarcimento em caso de danos a equipamentos elétricos por conta de falhas na rede elétrica. E feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 9ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2022, realizada em 22 de março de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro, então, aprovada a ata da 9ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Agora solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 11ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 49 itens. A deliberação em bloco será dos itens 14 a 49. Foram retirados de pauta os itens 1, 7, 9, 10, 19, 27 e 46. A pedido de sustentação oral para os itens 8, 11 e 26. A pedido de preferência para os itens 8 e 11. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos, então, serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 14 a 49, exceto os itens retirados de deliberação. Itens 19, 27 e 46. Depois, já na ordem de preferência, os itens 8, 2, 3, 11, 4, 5, 6, 12, 13 e 26. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para considerações e julgamento. Senhores diretores, não era outro, estava perguntando para o Flávio aqui outra. Senhores diretores, no item 14 do bloco, ele vessa sobre as correções da tabela A e B do anexo 2 da resolução normativa 1008-2022, onde a gente trata dos diferimentos praticados pelas permissionárias de distribuição de energia, contemplados pela resolução normativa, bem como pela medida provisória 1.078 e também do decreto 10.939-2002. Tem uma alteração em que, pese todo o voto e a fundamentação está desde quinta-feira, tem uma alteração na questão do prazo para as distribuidoras. Onde estava lançado 10 dias, a gente está lançando 5 dias e, ao invés de a gente pedir destaque, tratando-se apenas de uma alteração que, a priori, tem aí o consenso das distribuidoras e das permissionárias, eu peço a que venha aos senhores diretores para manter no bloco, mantendo aqui a alteração de 10 para 5 dias. Então, esse era o ponto que eu gostaria de deixar registrado. Registro feito pelo diretor Efraim, alteração apenas de prazo, item 14 do bloco. Passo, então, o julgamento do bloco para a votação. Eu aprovo o bloco. Eu também. Doutora Elisa, só um minutinho, eu estou... Eu vou solicitar a vista do item 35 do bloco. Processo 27.01.00. nº 3099, de 1989, traço 15. Os demais, eu aprovo os itens do bloco. Vista do item 35 do diretor Efraim... Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Vista do item 35 do diretor Efraim, e proclamo que essa diretoria colegiada decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 10ª reunião pública ordinaria da diretoria de 2022. Quero cumprimentar quem está presente aqui no plenário de hoje, e vamos, então, dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que aprego o primeiro serviço de procedimento. Primeiro item da pauta de hoje. Item 8. Processo 48.500.000.917.2021, traço 32. Assunto. Pedidos de reconsideração interpostos pela Statcraft Energias Renováveis S.A. e outras 66 empresas em face da resolução homologatória nº 2.919.2021, que homologou o prazo de extensão da outorga das usinas hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, e os valores referentes ao CAPT do artigo 2D da Lei nº 13.213, barra 2015, em atendimento ao disposto no parágrafo 9 do artigo 6º da Resolução Normativa nº 895, barra 2020, e pedidos de reconsideração interpostos pela Pampeana Energética e outras 32 empresas em face da resolução homologatória nº 2.932, barra 2021, que homologou o prazo de extensão da outorga das usinas hidrelétricas participantes do MRE, em atendimento ao disposto na Lei nº 14.182, barra 2021. Diretor relatou, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e informa que é um pedido de... Houve uma sustentação oral? Não, vai ter uma sustentação oral da senhora Isabela Ramagem. Muito obrigado, senhor secretário. Cumprimento a doutora Elisa, doutor Elvio, doutor Efraim, procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e a todos que estão presentes aqui, presencialmente, por ocasião da décima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, e a todos também que nos acompanham. Em 1º de dezembro de 2020, a Resolução Normativa 895 estabeleceu a metodologia para o cálculo da compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia, a MRE, nos termos da Lei nº 13.203, de 2015, alterada posteriormente pela Lei nº 14.052, de 2020. Em 30 de março de 2021, a Resolução Normativa 930 alterou parte da Resolução Normativa 895, ampliando o cálculo do prazo de extensão da outorga das usinas que repactuaram o risco hidrológico. Em 11 de junho de 2021, foi publicado o parágrafo 12 ao artigo 26 da Lei nº 9.427, com a redação dada pela Lei nº 14.120, de 2021, que prevê o deslocamento do prazo das autorizações de usinas que estejam em operação comercial em 1º de setembro de 2020 e que não tenham sido penalizadas por esta agência em decorrência de atrasos verificados na entrada em operação dos empreendimentos. Em 3 de agosto de 2021, por meio da Resolução Homologatória 2919, foram parcialmente homologados os prazos de extensão de outorgas das usinas hidrelétricas que participaram do MRE. Essa homologação foi exclusiva para as usinas não impactadas pelas modificações trazidas pela Resolução Normativa 930, ou seja, aquelas que não haviam pactuado o risco hidrológico. O prazo relativo a PCH cavernoso da Coppel foi retificado por meio da Resolução Homologatória 2931, de 8 de setembro de 2021. Em 14 de setembro de 2021, por meio da Resolução Homologatória 2932, foram homologados os prazos de extensão das outorgas das demais usinas hidrelétricas, ou seja, aquelas que haviam repactuado o risco hidrológico, dentre elas as usinas estruturantes. Em 23 de agosto e 25 de outubro de 2021, foram distribuídos à minha relatoria os pedidos de reconsideração em face das Resoluções Homologatórias 2919 e 2932. Em 21 de setembro e 4 de outubro de 2021, por meio dos memorandos 42 e 44, solicitei a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, aqui presente o doutor Cantarino e o doutor Felipe, e Superintendência de Regulação Econômica e de Mercado, a SRM, avaliação dos pedidos de reconsideração. Em 26 de janeiro de 2022, a SRG e a SRM solicitaram à CCE o reprocessamento dos cálculos do prazo de extensão das outorgas das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, de modo a considerar os montantes efetivamente repactuados para essas usinas hidrelétricas em 2015. Em 2 de fevereiro de 2022, por meio do Memorando 9, solicitei parecer à Procuradoria Federal, junto à NEL, a respeito da interpretação conjunta das leis 14.052, que trata, de 2020, que trata da extensão do prazo de outorga em razão do risco hidrológico e da Lei 14.120, de 2021, que tratou do deslocamento dos prazos das autorizações que não tenham sofridas penalidades da ANEL em decorrência de atrasos. Em 4 de fevereiro de 2022, a CCE encaminhou o recálculo dos prazos de extensão das outorgas das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. Em 18 de fevereiro de 2022, foi emitida a Nota Técnica 22, Nota Técnica Conjunta, da SRG, da SRM e da SCG, que avaliou os recursos administrativos. E, nesta data, já dada publicidade a todos os agentes. E, em 11 de março de 2022, foi aprovado o diligente parecer da Procuradoria Federal de número 55. Senhores relatores, senhora diretora-geral, substituta, este é o relatório. Temos um pedido de sustentação oral pela Abragel por sua responsável, a senhora Isabela Ramagio. Obrigado. Bom dia a todos. Senhora diretora-geral, senhores diretores, senhor diretor-relator, Sandoval, procurador-geral, secretário-geral, todos os demais colegas presentes nesse auditório, meu cumprimento, meu bom dia. Bom, eu venho aqui na qualidade de representante da Abragel tratar dos pedidos de reconsideração movidos pelos associados da associação face às resoluções homologatórias 2919-2932 em decorrência da aplicação do direito ao deslocamento do prazo de outorga relativo a previsto na 14-120 que dispõe do ajuste de prazo àqueles que preenchem requisitos objetivos de modo a alterar o termo final da outorga vigente. Pode passar, por favor. Na linha do tempo, a gente percebe que foi calculado os prazos de extensão das outorgas para fins de compensação por GSF em dezembro de 2020. Em junho de 2022, no dia 11 do 6, houve a republicação da lei 14-120 de modo a inserir o parágrafo 12 no artigo 26 da lei 9427 o dispositivo que prevê o deslocamento do prazo das outorgas aos agentes que preenchem os requisitos objetivos de modo a ajustar o termo final do prazo dessas outorgas. Em julho, sobreveio a lei 14-182 que, dentre outros dispositivos, alterou também o dispositivo da 3-203. Ainda em junho de 2021, a CCE recalculou o prazo da compensação do montante de GSF para a PCH Morro Grande em decorrência do reconhecimento por parte dessa diretoria colegiada do direito à excludente de responsabilidade ao agente por força da aplicação do artigo 19 da lei 13-360. Em junho também, em julho também, aliás, em setembro nós fizemos uma carta requerendo que fosse determinado antes mesmo de homologadas as resoluções 29-19 29-32 que fosse recalculado o prazo de GSF de modo a constar a aplicação do direito previsto na lei 14-120. Em setembro e em agosto de 2021 foram homologadas e publicadas as resoluções homologatórias. Recentemente, desde dezembro de 2021 até recentemente mais ou menos fevereiro, março, a gente teve publicadas resoluções autorizativas que aperfeiçoam o direito ao deslocamento do prazo das outorgas. Essas resoluções estão citadas na linha do tempo. E, por fim, em março de 2022, a pedido do diretor relator Sandoval, a Procuradoria se manifestou de maneira favorável à tese da Abragel e de seus agentes e atualmente também vale constar que, apesar de os agentes, a maioria deles possuírem resoluções autorizativas aperfeiçoando o prazo das outorgas considerando a Lei 9.427, ainda não foram publicadas e aperfeiçoadas as resoluções autorizativas relativas à compensação por GSF. Pode passar, por favor? Das razões de mérito da Abragel, a primeira delas nós citamos a questão do nexo de causalidade, o direito à compensação de GSF, ele decorre de efeitos de GSF que ocorreram a partir de 2012, ao passo que o direito previsto na Lei 9.427, inserida pela 14.120, ele se propõe a recompor um prazo de outorgas aos agentes que atrasaram na entrada em operação comercial, não por sua culpa, mas por fatores alheios. Então, visa recompor um prazo de outorgas em decorrência de um evento que ocorreu na fase de implantação da usina, antes mesmo da operação comercial. a gente entende que esse nexo de causalidade deve ser considerado no momento da aplicação dos respectivos dispositivos. Outro fator extremamente relevante, bastante citado pela Procuradoria Federal Junta-Anel, sobretudo no parecer 5.5 de 2022, é o fato de que o direito ao deslocamento é autoaplicável, ou seja, ele não precisa de uma regulamentação adicional por parte da Anel e ele produz seus efeitos a partir da vigência da republicação da 14.120 em 11.06.2021. Nesse sentido, apesar de a diretoria colegiada da Anel ter homologado os prazos de extensão das outorgas 29.19, 29.32, em um momento posterior à vigência e eficácia da lei, os agentes que preenchem esses requisitos objetivos já dispunham do direito à autorização ajustada ao deslocamento do prazo de outorga. Pode passar, por favor? Com relação à afetação do cálculo, à interação entre as normas, é evidente que um ajuste no termo final das outorgas que altera a vigência e atualiza essa vigência, ele naturalmente afeta o cálculo da compensação porque essa compensação de SF considera o termo final da outorga vigente. Além disso, a gente reforça a jurisprudência da PCH Morro Grande que houve o recálculo por parte da CCE em junho de 2021 após calculado em 2020 o prazo das extensões das outorgas por GASF em decorrência da aplicação do artigo 19 da lei 13.360 que nada mais é do que também uma recomposição do prazo de outorga. Então, a natureza do direito previsto na 14.120 e da 13.360 é idêntica recompor o prazo de outorga um agente que não teve culpa no atraso da operação comercial da usina. Então, a gente pede um tratamento isonômico em decorrência dessa jurisprudência. Pode passar, por favor? Antes de passar a solicitação da Abragel a gente reforça aqui os nossos agradecimentos a essa agência diversas foram as oportunidades de citar esse tema tão relevante para os nossos agentes então fica aqui o nosso agradecimento especial ao diretor Sandoval sua assessoria procuradoria e áreas técnicas envolvidas SRG SCG e SRM e bom a gente cita também que a ANEEL ela conhece de todos os agentes que efetivamente cumpriram as condicionantes estabelecidas no segundo B da 13.360 após homologadas as resoluções homologatórias 29.19 29.32 então esse universo é conhecido e também é conhecido os agentes que possuem e preenchem os requisitos objetivos estabelecidos pela lei 14.120 então a ANEEL conhece desses dois universos conhece quem acumula esses dois direitos e por isso a Brageo respeitosamente pleiteia que sejam definidos os pedidos de reconsideração movidos por esses agentes de modo a considerar e constatar consignar esse direito ao recálculo de GSF a esses agentes e aqueles que já possuem uma resolução autorizativa aperfeiçoando a aplicação do direito ao deslocamento a gente requer respeitosamente que seja determinado de imediato o recálculo de GSF para esses agentes sem mais a Brageo agradece novamente a oportunidade muito obrigada a todos ficamos à disposição agradeço a sustentação oral realizada pela Isabela doutora Isabela representante da Brageo doutora Isabela foi estagiária aqui da agência bem-vinda passo a palavra então à procuradoria muito obrigado diretor Elisa agradeço também Isabela pela sustentação oral e senhores diretores eu confesso que eu pessoalmente eu tinha extrema má vontade com o pedido e tinha tem que admitir e por que que eu tinha essa má vontade com o pedido porque o GSF ele ele veio com o cronograma e a ANEL cumpriu rigorosamente o cronograma e posteriormente a resoluções homologatórias foram firmados os termos de desistência e renúncia então por essa razão eu tinha a visão de que não poderíamos de qualquer forma reabrir a discussão sobre o assunto o que ocorre é que aqui estamos diante de uma situação excepcionalíssima a lei que a 14-120 a derrubada do veto ela ocorreu anteriormente a publicação da resolução das resoluções homologatórias ela tem impacto sim no cálculo do ativo regulatório em razão da taxa de desconto de deslocamento no tempo e da aplicação da taxa de desconto por essa razão específica a procuradoria opinou pelo provimento do pedido que é ora formulado pela Abragel bem também agradecer a exposição feita pela doutora Isabela parabéns e também por ter passado aqui pela agência isso é muito gratificante para nós acho que a Anel também tem sua contribuição de ajudar na formação dos bons profissionais que passam por essa agência também agradecer a manifestação do doutor Luiz Eduardo e fazer aqui antes da leitura do voto esse voto ele estava disponível desde ontem então já é de conhecimento da sociedade de uma forma geral o teor da proposta de voto que estou submetendo ao colegiado o ponto que foi falado aqui pelo procurador de fato o que a gente tem visto ao longo do tempo é que às vezes situações que já estão postas já estão materializadas e aí é o pleito legítimo de mudar aquilo que já foi decidido nesse caso aqui houve uma alteração superviniente mas de quem de direito que é o Congresso Nacional então o que cabe a nós não é discutir apenas implementar aquela política pública definida porque quem tem competência para tal então outro ponto também que eu queria destacar é que desde o momento em que os pedidos de reconsideração foram distribuídos à nossa relatoria o doutor Charles Lenz presidente da Bragel fez diversos contatos conosco e todos os pedidos de reunião foram acatados e aí por exatamente sabermos que não era um processo linear simples tinha todas essas nuances que já foram muito bem colocadas pelo procurador geral mas a ideia aqui da agência foi acomodar a vontade e a determinação do poder do formulador de política pública e darmos os contornos regulatórios para o tema e a decisão que sobreveio foi do provimento dos recursos dos pedidos de reconsideração pelas motivações que constam exaustivamente na proposta de voto e que como o voto foi disponibilizado apenas ontem e não na quinta no bloco então eu vou fazer a leitura do voto tá bom o processo trata dos pedidos de reconsideração interpostos em face das resoluções homologatórias 2919 e 2932 que homologaram os prazos de extensão de outorga das usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia MRE nos termos da resolução normativa 895 a decisão que encaminho no presente processo é do conhecimento e no mérito parcial provimento aos pedidos de reconsideração quanto a admissibilidade destaco que eles são tempestivos possuem legitimidade recursal e portanto devem ser reconhecidos quanto a análise do mérito os pedidos de reconsideração podem ser classificados em cinco temáticas a primeira delas o atendimento a dispositivos legais com potencial de alterar a data de final de outorga a parcela de energia não repactuada pela usina hidrelétrica de geral em 2015 pelo pagamento do uso do bem público pela alteração do índice de correção dos débitos relativos ao GSF e ajustes na resolução 2.919 relativas às usinas da Coppel quanto ao primeiro item os pedidos de reconsideração houve questionamentos acerca de outros diplomas legais que também tem o potencial de alterar a data de vigência a data final de vigência das autorgas como por exemplo o artigo 6º parágrafo 3º da resolução 895 que prevê abre aspas os montantes financeiros de compensação de cada usina do MRE atualizados conforme parágrafos 1 e 2 primeiro e segundo deverão ser levados a valor futuro pela taxa de desconto de 9,63% ao ano até a data de fim de autorgas vigentes fecha aspas a data final da autorgas é fundamental para o cálculo dos dias de extensão de autorgas previstos na resolução normativa 895 o diploma legal mais citado nos pedidos de reconsideração refere-se ao parágrafo 12 do artigo 26 da lei 9.427 que teve redação dada pela lei 14.120 de 21 que prevê o deslocamento do prazo das autorizações de usinas que estejam em operação comercial em 1º de setembro de 2020 e não tenham sido penalizadas por atraso no cronograma de implantação nesses casos a autorgas de 30 anos passa a contar a partir da data em operação comercial da primeira unidade geradora por se tratar de matéria essencialmente jurídica foi objeto de consulta à procuradoria cujo opinativo jurídico acolho na íntegra na interpretação dada pela procuradoria a vigência do parágrafo 12 ao artigo 26 da lei 9.427 se deu em 11 de junho de 21 e portanto se encontrava vigente e eficaz antes da homologação dos resultados da compensação pelo risco hidrológico GSF por parte da ANEL que fora realizado como bem citado e explanado pela doutora Isabela em agosto e setembro de 21 como a alteração promovida pela lei 14.120 na lei 9.427 se trata de norma autoaplicável ou seja com determinações claras a serem aplicadas sem necessidade de regulação estrito senso por instrumento normativo o cálculo da compensação do risco hidrológico deve ser feito já considerando o deslocamento do prazo de autórgade que trata a lei 14.120 a forma de conciliar o encerramento das discussões sobre o risco hidrológico GSF o que se faz no presente processo com o direito assegurado pela lei 14.120 é deixar claro nas resoluções homologatórias o acolhimento da tese jurídica de que os cálculos das compensações relativas ao risco hidrológico devem ser futuramente ajustados para considerar o deslocamento dos prazos de autórgada decorrentes da aplicação de disposto da lei 14.120 sobre o ponto a procuradoria esclarece que o caráter irrevogável e retratável da assinatura do termo de repactuação do GSF está relacionado especialmente à discussão sobre a mitigação do risco hidrológico e não sobre eventuais ajustes no cálculo dos dias homologados em outras palavras o termo significa a concordância com a tese podendo os parâmetros de entrada no caso a data final de autórgada ser ajustada para considerar o efeito da aplicação da lei 14.120 logo para as usinas que já aderiram não será necessário envio de novo termo para ter direito ao recálculo do número de dias e aqui se encerra um capítulo importante da discussão do GSF passo a detalhar a forma de operacionalização de tal decisão após a homologação dos resultados de extensão do prazo para a compensação do risco hidrológico há uma nova decisão a ser tomada pela diretoria por meio da resolução autorizativa que altera o termo da vigência das autórgadas de autorização e autoriza a assinatura de termos aditivos dos contratos de concessão essa resolução homologatória depende de algumas condições precedentes como a desistência das ações judiciais e a assinatura do termo de aceitação constante na resolução normativa 895 quanto aos efeitos da lei 14.120 também são conhecidos reconhecidos por meio da resolução autorizativa que ajusta o prazo das autorgas de autorização nesse sentido a figura a seguir ilustra todas as possibilidades de emissão das resoluções das respectivas resoluções autorizativas bem como as ações necessárias para resguardar o direito das usinas afetadas ou seja que as compensações relativas ao GSF sejam calculadas já considerando o ajuste do prazo de autorga relativa à lei 14.120 caberá a SCG SRG e SRM avaliar o status de cada autorga e propor à diretoria os ajustes necessários aos prazos de que trata a resolução 895 à medida que formos deliberando os ajustes dos prazos de autorga de que trata a lei 14.120 cumpre registrar que até o momento de um total de 152 usinas contempladas pelo GSF que solicitaram o deslocamento da autorga conforme a lei 14.120 somente três pequenas centrais hidrelétricas tiveram ambos os prazos homologados pela ANEL quais sejam PCH da Fazenda PCH Cabeça de Boi bem como a PCH Várzea Alegre para as demais a análise está sobrestada justamente para guardar o julgamento que agora fazemos outra discussão um pouco menos frequente mas também presente em alguns pedidos de reconsideração diz respeito aos efeitos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 que autoriza a recomposição dos prazos de autorga em razão do reconhecimento de excludentes de responsabilidade por esta agência aplica-se a esse dispositivo legal o mesmo entendimento dado também se tratar de legislação autoaplicável que independe de normatização por parte dessa agência mas de simples análise dos requisitos necessários à caracterização dos eventos que ao excluírem a responsabilidade dos agentes pelos atrasos na entrada em operação comercial permitem a recomposição do prazo de autorga nesse sentido caso o anel venha a reconhecer excludente de responsabilidade para as usinas contempladas nas resoluções homologatórias 2919 e 2932 e que esta tenha o condão de alterar a data final da vigência da autorga deverá recalcular a compensação relativa ao GSF quanto a parcela de energia não repactuada pela usina hidrelétrica de Giral em 2015 a recorrente afirma que para o ano de 15 os montantes não foram repactuados utilizados para fins do cálculo de compensação e que foram inferiores àqueles que efetivamente teria direito para demonstrar a tese a recorrente apresentou com detalhes das diferenças mensais entre a garantia física e os montantes repactuados calculados a partir dos montantes mensais dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR e relativos à usina de Giral registrados nas contabilizações da CCE especialmente para o ano de 2015 o fator de direito à compensação conforme estabelecido nas regras de comercialização é constante e equivale ao apurado em janeiro de 2016 dessa forma a métrica adotada não captura eventuais flutuações do fator de direito durante o ano de 2015 como ocorre no caso da motorização da usina a saber não há qualquer controvérsia portanto para o período anterior a 2015 e nem posterior a janeiro de 2016 inicialmente importante esclarecer que os cálculos constantes da resolução homologatória 2932 foram feitos e homologados atendendo rigorosamente os comandos constantes das regras de comercialização que foram aprovadas por meio da resolução 895 de relatoria da doutora Elisa e portanto não há qualquer erro a ser aplicado em sede de análise do pedido de reconsideração trata-se aqui portanto não de erro mas sim da melhor interpretação acedada ao comando legal nos casos muito particulares das usinas estruturantes que estavam em motorização no ano de 2015 o comando normativo da resolução 895 e da regra de comercialização tratam muito bem os casos mais gerais de repactuação do risco hidrológico nos quais os montantes repactuados não variaram não variam entre 2015 e 2016 entretanto no caso da UHE geral em que o montante repactuado em 2015 é diferente daquele repactuado em 2016 e em diante difere portanto dos casos gerais e na visão das superintendências merece tratamento regulatório também diferenciado em razão do disposto no inciso 2 e do parágrafo 9 do artigo 2º b da lei 13.203 de 2015 que define que a parcela de energia que não tenha repactuado o risco hidrológico deve ser empregada no cálculo da compensação do GSF no caso de geral portanto entre janeiro e dezembro de 2015 o montante não elegível a compensação deveria ser de 1.149 25 megawatts médios pois o início da repactuação do restante do montante de 233 16,46 megawatts médios ocorreu apenas em janeiro de 2016 sazonalizando o montante repactuado em 15 de acordo com o suprimento mensal dos CCAR foi possível que a CCAR recalculasse o novo fator de direito relativo ao HE geral para cada mês de 15 dado pela diferença entre 1 e a razão entre o montante repactuado e a garantia física da usina mês a mês para o HE geral o reprocessamento resultou em 842 dias de extensão 93 dias adicionais aos 754 homologados pela resolução homologatória 2932 em análise sobre potenciais situações análogas as superintendências avaliaram que idêntica situação aplica-se ao HE Santo Antônio uma vez que essa em 2015 também passava por fase de motorização e seu CCEAR sofreu variações ao longo dos meses como se trata de uma reinterpretação da melhor aplicação do comando legal recomendo também alterar o resultado dessa UHE que passa para 1587 dias de extensão 33 dias adicionais aos 1554 dias homologados pela resolução homologatória 2932 além de homologar os novos prazos de extensão das autorgas das usinas citadas conforme recomendação expressa das superintendências seria importante republicar as regras de comercialização constando estes ajustes dado que na hipótese de haver qualquer inovação legislativa com relação ao GSF eventuais recálculos seriam processados com as mesmas regras completamente atualizadas evitando os mecanismos auxiliares de cálculo para tanto basta que se acrescente detalhamento do quadro importante da seção em que trata da determinação do fator de direito das usinas com o seguinte texto e aqui consta no voto para pronta referência quanto ao pagamento do bem do uso do bem público as recorrentes argumentaram que a UBP consistiria em compensar ao poder público pelo uso privativo do bem público por um período pré-determinado e nesse sentido para as usinas licitadas por máximo UBP não faria sentido que se aplicassem os mesmos valores no período de extensão da outorga homologado pela NEL entendem os agentes que deveria ser aplicado o valor de UBP de referência empregado no cálculo do OPEX REF sobre esse tema trata-se de matéria já enfrentada pela diretoria da NEL e não há elementos novos nos pedidos de reconsideração que justifiquem uma mudança de entendimento tanto na aprovação da 895 quanto na homologação dos prazos de extensão houve contribuições nesse sentido destaco que o voto condutor da resolução homologatória 2919 conforme trecho a seguir transcrito esclarece primeiro que a lei 14.052 não conferiu discricionalidade técnica para considerar tal particularidade no cálculo da extensão da outorga 2. a ANEL não tem competência para suspender ou alterar por um período o pagamento da UBP pelas usinas hidrelétricas e 3. a ANEL coube tão somente prorrogar a outorga para compensar o risco hidrológico sem necessidade de revisão de suas cláusulas contratuais dentre elas o recolhimento da UBP ao tratar de outro requerimento administrativo análogo a diretoria da ANEL por meio do despacho 3498 de 2021 decidiu da mesma forma também indeferindo o pedido da aliança geração de energia de que o valor da UBP devido durante o período de extensão decorrente da repactuação do risco hidrológico seja aquele previsto no OPEX-REF e utilizado no cálculo da margem líquida ali restou mais uma vez definido que não cabe a ANEL não é competência desta agência a revisão das condições contratuais mas somente a prorrogação do seu prazo ademais conforme esclarece a procuradoria da ANEL o valor devido a título de UBP tem natureza de crédito fazendário não tributário e a isenção de seu pagamento depende de previsão em lei em sentido formal isto é editada pelo poder legislativo conferido à União Federal do exposto a solução escapa a competência dessa agência que deve apenas regular matéria em estrito respeito a lei 14.052 de 2020 nesse sentido caso as requerentes optem por cumprir os requisitos da resolução normativa 895 para fazer juiz a compensação pelo risco hidrológico a ANEL poderá alargar os prazos para assinatura dos termos aditivos aos contratos de concessão de modo a tornar viável eventual alteração legislativa necessária ao ajuste da UBP a ser recolhido durante o período de extensão da outorga uma alternativa seria na hipótese de haver a referida alteração legislativa reabrir a discussão em âmbito administrativo à luz da nova legislação quanto a alteração do índice de correção dos débitos relativos ao GSF as recorrentes manifestaram que o período de extensão dos prazos das outorgas teria sido calculado por metodologia que diverge daquela usada para atualização do passivo do GSF pela CCE a compensação aos geradores representaria valor atualizado até dezembro de 20 pelo IPCA enquanto o passivo a ser pago no mercado de curto prazo estaria sendo atualizado pelo IGPM nesse sentido as recorrentes concluem pela ilegalidade na aplicação do IGPM pois ao prever o IPCA como índice oficial para o cálculo da compensação a lei 13.203 de 15 teria obrigado que se adotasse o mesmo índice também para a correção do passivo sob pena de suposta e ilegítima transferência de recursos aos credores do mercado de curto prazo primeiramente deve-se esclarecer que as recorrentes buscam rever dispositivos da resolução 552 de 2002 e não os cálculos que originaram os períodos de extensão do prazo de outorga previstos nas resoluções homologatórias 2919 e 2932 objeto do presente processo conforme definido na resolução 552 o valor do crédito cuja exigibilidade restou suspensa por medida liminar ou tutela antecipada em processo judicial deverá ser atualizado monetariamente pelo IGPM ademais ademais os efeitos dos índices de atualização monetária são impostos a diferentes partes atualização pelo PCA dos valores a serem compensados aos geradores do MRE conforme determinação da lei 13.213 tem como contrapartida a união em razão de ser um dado utilizado no cálculo da extensão do prazo de outorga das usinas por outro lado atualização pelo IGPM dos valores de crédito a serem contabilizados que teve exigibilidade suspensa por determinação judicial tem como beneficiário os agentes credores do mercado de curto prazo como regulado pela resolução 552 assim a juízo desta relatoria não é possível afirmar que deveria haver simetria nos índices adotados até porque os destinatários são diversos além disso durante a consulta pública 56 de 2020 na etapa de instrução processual que culminou na resolução normativa 895 a ANEL recebeu contribuições dos participantes coprel e infracop no sentido de se definir um prazo de parcelamento dos débitos do mercado de curto prazo na ocasião a ANEL avaliou que a decisão sobre o parcelamento deve ser tomada pelos próprios credores do mercado de curto prazo que possuem o seu direito disponível nesse sentido a convenção de comercialização estabelece que compete ao CAD da CCE na qualidade de representante legítimo desses agentes deliberar sobre pedidos para parcelamento de valores não pagos no mercado de curto prazo por qualquer interessado a CCE conforme ata da mil duzentésima décima oitava reunião do CAD decidiu pela possibilidade dos agentes interessados parcelarem na CCE os valores decorrentes do GSF em até 12 parcelas com juros de 1% ao mês sobre o saldo devedor e aplicação de atualização monetária pela variação positiva do IGPM quanto a última parte do recurso de acordo com a Coppel a resolução homologatória 2919 não teria contemplado 3 de suas usinas Cavernoso Colíder e Baixo Iguaçu o ponto trazido se encontra superado dado que a resolução 2919 foi retificada pela 2931 de modo a contemplar o pedido de extensão da PCH Cavernoso e com relação às usinas Colíder e Baixo Iguaçu em razão de serem objeto de repactuação do risco hidrológico seus períodos de extensão do prazo constaram da resolução 2932 quanto a reabertura do prazo de adesão para que a análise dos pedidos de reconsideração tenha efetividade e maximizemos a adesão às compensações do risco hidrológico reguladas pela resolução normativa 895 é necessário reabrir o prazo de 60 dias para que as usinas afetadas protocolem termos de adesão do prazo de extensão de autórga e desistência e renúncia ao direito de discutir a isenção ou a mitigação dos riscos hidrológicos do MRE nos termos da resolução 895 A diretoria recentemente reabriu tal prazo quando analisamos por meio do despacho 653 de 2022 a revisão da extensão da UHR Isoleta Neves cumpre esclarecer que é desnecessário o encaminhamento de novos termos para usinas que já aderiram à compensação do GSF anteriormente seriam afetadas pela reabertura do prazo as UHEs Santo Antônio em geral as autórgas de autorização alcançadas pelo artigo 12 ao artigo pelo parágrafo 12 ao artigo 26 da lei 9427 com redação dada pela lei 14.120 de 21 os agentes que não tenham que tenham decisão ou pleito de excludente de responsabilidade sob análise dos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 e as concessões decorrentes de licitação por máximo UBP diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 000 917 de 2021 voto por conhecer e no mérito da parcial provimento aos pedidos de reconsideração interpostos em face das resoluções homologatórias 2919 2932 ambas de 2021 nos seguintes termos primeiro reconhecer que os cálculos dos prazos de extensão de autorga devem ser futuramente ajustados para considerar o deslocamento dos prazos de autorga conforme parágrafo 12 ao artigo 26 da lei 9427 com redação dada pela lei 14.120 de 2021 reconhecer que os cálculos dos prazos de extensão de autorga devem ser futuramente ajustados para considerar a extensão dos prazos de autorga decorrentes da aplicação do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 3 republicar os prazos de extensão da autorga para o H.E. Giral de 847 dias e para o H.E. Santo Antônio de 1587 dias estabelecer prazo de 60 dias contados a partir da publicação da decisão para que os seguintes agentes caso já não tenham feito protocolo em termo de aceitação de prazo de extensão de autorga e da desistência de renúncia ao direito de discutir a isenção ou a mitigação do risco hidrológico relacionados ao mecanismo de realocação de energia M.R.E. nos termos da resolução 895 primeiro republicar as regras de comercialização para acrescentar detalhamento no quadro abre aspas importante da seção que trata da determinação do fator de direito das usinas diferenciando o cálculo das usinas que tiveram montante repactuada em 2015 diferente dos montantes dos anos de 16 em diante este é o voto bem diretor Elisa eu queria fazer apenas uma algumas observações em relação a esse processo primeiro eu quero também acompanhar o que disse a diretor Elisa e o que disse o diretor Sandoval em relação a apresentação a sustentação que foi feita aqui pela Isabela e dar os parabéns para a Isabela porque se alguém não tinha entendido de que se tratava esse processo passou a entender porque ela foi de uma clareza vou repetir aqui como gosta de dizer o diretor Sandoval de uma clareza solar eu prefiro meridiana mas tudo bem o resultado é o mesmo então parabéns Isabela e também dizer que eu ao contrário do diretor do diretor perdão quase diretor o procurador procurador geral Luiz Eduardo eu sempre tive alguma boa vontade com esse processo tá porque quando eu fui o relator do recurso no caso do GSF nós conversamos muito com a Abragel na época e nós teríamos uma demora muito grande que afetaria todos os outros empreendedores então nós resolvemos que tínhamos aí a certeza do direito legal em relação ao que foi exposto aqui muito bem exposto no voto do diretor Sandoval e nas explicações que fez a Isabela mas nós criaríamos mais problemas se deixássemos para decidir naquela época uma vez que teríamos que fazer todo o recálculo e isso poderia criar alguns problemas então nós resolvemos deixar isso para ser discutido como está sendo discutido agora ressaltando aí o direito que já foi bem colocado pelo procurador geral eu fiquei apenas com uma dúvida e aí eu solicitaria inclusive ao procurador e claro ao relator também em relação ao prazo a esse prazo de 60 dias que está sendo estendido na verdade está sendo proposto que se recomece a contagem de 60 dias eu fiquei inclusive com uma dúvida se esse prazo foi posto na lei mas o procurador Luiz Eduardo já me esclareceu que não está na lei mas independentemente disso eu perguntaria se nós podemos estender esse prazo ou recomeçar a contagem desse prazo de 60 dias isso é uma dúvida procurador então especialmente porque eu tenho informação de que inclusive no caso de Giral porque esse prazo ele na realidade afeta também o caso de Santo Antônio de Giral especialmente o caso de Santo Antônio de Giral e eu tenho informação eu diria até para que vocês se tiverem essa informação confirmassem que Giral inclusive não cumpriu o prazo de 60 dias originalmente então essa é a minha dúvida senhores diretores bem esse ponto é extremamente importante doutor Elvio e a gente não combina o jogo antes a bola sobe e desculpe quem sabe faz ao vivo o problema é que quando não se sabe direito mas enfim doutor Elvio a procuradoria tem tido o entendimento de que esse prazo ele é legal e que a ANEL ela não pode estar dilatando e também consequentemente diminuindo não podemos reabrir um prazo que a lei já estabeleceu que decorreu e não existe mais inclusive tivemos essa discussão eu não estou lembrando do nome da empresa eu me lembro que Rafael era o advogado foi uma briga judicial bem acirrada e lá o que Rafael defendia quer dizer eu não sei se ele defendia exatamente isso mas tinha um racional implícito que era o seguinte bem quando essa discussão em relação ao BP vier mais na frente a ANEL a decidir nós poderemos aderir mesmo fora do prazo e o que eu falei naquela ocasião foi isso é impossível não podemos a ANEL não tem a possibilidade de reabrir um prazo estabelecido legalmente então na nossa visão toda e qualquer empresa que não tenha feito a adesão no momento certo perdeu esse direito não pode não podemos fazer essa abertura eu só fico com uma dúvida porque eu entendi bem o ponto trazido pelo procurador mas a minha dúvida decorre da seguinte situação as empresas não sabiam que tinham esse direito então se elas não sabiam que tinham esse direito elas não poderiam ter aderido somente depois que está esclarecido o direito é que a empresa sabe que agora pode fazer a adesão então eu entendo o ponto trazido mas eu fico com essa na realidade nós estamos numa referência circular então eu não sabia que eu tinha o direito aí veio se eu não tenho o direito eu não posso fazer a adesão aí depois vem uma lei que me dá o direito só que ela veio depois do prazo que venceu que eu tinha da outra então acaba não tendo eficácia o comando jurídico então esse é o ponto que eu entendi claramente mas eu fico com essa dúvida porque veja o agente ele não tem uma situação posta eu não tenho eu não tinha determinado direito então eu não posso fazer a adesão depois veio um comando legislativo depois comando legal depois que diz você tem um direito mas se eu for recorrer lá o prazo já terminou então acaba não tendo eficácia é uma boa questão trazida pela diretora Sandoval eu não sei se vocês perceberam eu acho que quem está presente aqui percebeu que eu dei pelo menos uns 30 segundos para o procurador se manifestar em relação ao caso porque eu fui ali com ele e coloquei exatamente essa dúvida eu tenho dúvida realmente em relação a esse ponto aqui só eu vou ler aqui o artigo parágrafo oitavo aplicação de disposto neste artigo é condicionada a pedido do interessado em até 60 dias contados da publicação pela anel dos cálculos de que trata esse artigo então pelo que eu estou entendendo com a nova alteração legislativa você recalcula isso então automaticamente o prazo tem que reabrir a partir desse novo recálculo apresentado em face de uma mudança legislativa então acho que esse é o ponto que eu defendo diante da clareza solar da leitura do dispositivo normativo pelo diretor Sandoval eu vou mudar a minha conclusão porque a situação Rafael me perdoe Rafael você vai continuar não protegido pela deliberação da diretoria mas aqui exatamente então o que o doutor Sandoval na verdade nem o que ele está dizendo o que ele está lendo no parágrafo oitavo é havendo uma nova publicação o prazo acontece a partir daí então doutor Elvio mudando a minha posição o que a ANEL está fazendo não é reabrindo o prazo o que a ANEL está fazendo é publicando uma nova homologação e a partir daí o prazo o próprio prazo legal está fluindo o que o diretor Sandoval está colocando é que essa contagem então ela se daria a partir da publicação da nova homologação que está sendo discutida aqui nesta sessão exatamente Bom senhor já entro na questão do prazo só fazendo falando aqui a gente está tratando de diversos pedidos que estão relacionados à extensão do toga que foi da regulamentação da lei do GSF acho que o diretor Sandoval ele apresentou aqui uma análise muito completa desses pedidos que chegaram e caminha por negar parte deles e cuidar de alguns pontos relevantes acho que o primeiro ponto relevante diz respeito ao recálculo desse período é a extensão em caso do deslocamento da outorga confesso que o diretor Elf trouxe uma dúvida aqui mas o diretor Sandoval colocou de um ponto muito claro que pra mim parece ser justificável acho que de acordo com esse titular de outorga de autorização para geração de energia elétrica com esse prazo de 30 anos cuja usina estava em operação ali no primeiro de setembro de 2020 e que não tinha sido ainda objeto de qualquer penalidade pela ANEL quanto ao cumprimento do cronograma da implantação ele tem o direito a contar seu prazo de autorização a partir da declaração de operação comercial e por isso faz necessário esse recálculo trazido esse recálculo da remuneração para compensação de SF considerando todo esse termo contratual eu acho que esse é um ponto relevante o segundo ponto trazido pelo diretor ele vai no sentido semelhante na medida em que se reconhece essa possibilidade do período de extensão por causa desse deslocamento da autorga decorrente da excludente responsabilidade e por fim tem também a proposta de tratamento regulatório para esses montantes efetivamente repartuados pelas usinas de Iral e Santo Antônio referente ao ano de 2015 eu entendo que nesse aspecto foi tratado pelo diretor Sandoval a norma tinha deixado essa lacuna e a proposta busca resolver exatamente isso e diante do que foi exposto aqui em relação à reabertura de prazo vejo que o diretor Sandoval tem considerações relevantes na leitura que fez do dispositivo legal eu quero sim fazer uma observação adicional que eu sempre digo aqui no colegiado que uma das algo muito importante para se deliberar vou usar repetir aqui uma frase que sempre foi muito utilizada e que eu sempre utilizei quase que plagiei de que nós precisamos formar para votar a nossa melhor convicção frase que sempre foi adotada e utilizada pelo ex-diretor geral da ANEL Romeu Perfeito não havendo mais comentários em votação eu vou pedir vista desse processo para esclarecer esse ponto vistas do diretor Elvio próximo processo próximo item item 2 da pauta senhor secretário geral só pedir para o item 2 e 3 eles serão deliberados conjuntamente primeiro a leitura do item 2 depois do item 3 processo 48500 1117 barra 2022 traço 10 assunto resultado da audiência pública número 2 de 2022 instituída convictas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática autorização para comercializadores de energia em atendimento ao decreto número 10139 barra 2019 e as suas alterações subsequentes item 3 da pauta processo 48500 0022 13 barra 2021 21 traço 02 assunto resultado da audiência pública número 3 de 2022 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimentos de comercialização em atendimento ao decreto número 10139 barra 2019 e as suas alterações subsequentes diretor relator para os dois itens Efraim Pereira da Cruz senhores diretores também desejar muito bom dia a todos a todos que também nos assistem e que estão aqui no nosso plenário aqui cumprimento o doutor Júlio da SRM superintendente da SRM que de certa forma consolida boa parte dos dois processos que nós vamos aqui relatar mas não tive oportunidade de fazer os registros mas só parabenizar a doutora Isabela Ramagem pela sustentação hora aposta e do orgulho que dá a agência os quadros que passam por aqui o planejamento estratégico da ANEL para o ciclo 2018-2021 foi incluída a iniciativa estratégica 3.1.3 que consiste em revisar a sistemática de elaboração de regulamentos e o estoque regulatório sob a coordenação da Secretaria-Geral da ANEL e contando com a participação da Superintendência de Regulação das Agências o decreto 10.139 de 19 impôs a consolidação por pertinência temática dos atos inferiores ao decreto e colocou como obrigatória a revogação expressa de normas já tacitamente revogadas ou cujos efeitos tenham se exaurido no tempo em 8 de dezembro de 20 a portaria 6606 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o bienio 21 e 22 estabelecendo as atividades de consolidação dos atos normativos sendo que para aqueles relativos a pertinência temática a autorização para comercialização de energia item 73 dispensou a realização da CP e da análise de impacto regulatório na medida em que trata de atos de consolidação de atos normativos sem alteração de mérito o decreto 10776 de 21 alterou o 10139 de 19 para entre outros postergar o prazo de revisão e consolidação dos atos normativos enquadrados na quinta etapa para 31 de março de 22 a portaria 6686 de 1 de setembro de 21 alterou a 6606 de 20 para aprovar nova versão da agenda regulatória da ANEL para o BN 21 e 22 sendo que para as atividades relativas da pertinência temática aqui tratada estabeleceu a necessidade de realização de audiência pública mantendo-se a dispensa da realização de análise de impacto regulatório na medida em que trata de atos de consolidação de atos normativos sem alteração de mérito em 8 de março de 22 por meio da nota técnica 33 a SRM apresentou a proposta de consolidação dos atos de pertinência temática autorização para comercializadores de energia indicado no item 73 da agenda conforme decreto 139 de 19 e as suas alterações subsequentes em 23 de março de 22 a ANEL realizou de forma virtual audiência pública de 22 para apresentar e obter subsídios para a consolidação dos atos normativos relativo a pertinência temática já citada em atendimento ao item 73 da agenda regulatória 21 e 22 ao decreto 10 139 de 19 e as suas alterações subsequentes ainda em 23 de março de 22 a SRM apresentou por meio da nota técnica número 42 sua análise dos resultados destaca-se que não foram recebidas contribuições no âmbito da AP número 2 de 22 é o relatório senhoras diretores procurador senhores diretores a procuradoria não tem nada a acrescentar em relação a esse item agradeço ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo e senhores diretores nós temos uma apresentação que versará aqui sobre esses dois processos que nós estamos aqui deliberando bom dia eu me chamo Beni Mouro e vou apresentar a consolidação dos atos de autorização para comercializadores de energia elétrica tema da audiência pública 002 2020 o decreto 10.139 de 2019 dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto a portaria anel 6.405 2020 dispõe sobre as competências e o detalhamento dos procedimentos de revisão e consolidação dos atos normativos a serem realizados no âmbito da anel a portaria anel 6.606 de 2020 aprovou a agenda regulatória do BN 2021-2022 estabelecendo as atividades de consolidação da temática autorização para comercializadores de energia item 73 dessa agenda com dispensa de consulta pública de IER na medida em que essa consolidação não propõe alteração de mérito a consolidação dos atos referentes à temática em tela foi objeto da nota técnica 33 2022 que está disponível no site da ANEL no menu acesso à informação participação social audiência pública 2 2022 no trabalho de consolidação foram analisadas três resoluções normativas a 570 2013 que estabelece os requisitos e procedimentos atinentes à comercialização varejista no âmbito do SIM a resolução 654 de 2015 que alterou a resolução 570 e por fim a resolução 678 de 2015 que estabelece os requisitos e procedimentos atinentes à obtenção e manutenção de autorização para comercializar a energia no SIM como resultado a minuta proposta de consolidação sugere a revogação das três resoluções normativas analisadas 570 de 2013 654 de 2015 e 678 de 2015 e consolida o normativo com uma estrutura disposta na tabela em tela o título 1 da autorização para comercialização de energia elétrica seus capítulos 1 e 2 atividade de comercialização e ato autorizativo trazem um texto anteriormente disposto na resolução 678 de 2015 o título 2 da comercialização varejista de energia elétrica e seus capítulos 1 a 5 dos representantes dos representados da comercialização varejista da extinção da comercialização varejista e das disposições finais da comercialização varejista trazem um texto da resolução 570 de 2013 e o título 3 trata das disposições finais transitórias que permeiam os dois atos consolidados por fim destacamos que na audiência pública 2 de 2022 não foram recebidas contribuições motivo pelo qual a minuta de resolução vai ser mantida inalterada em relação ao que foi apresentado na abertura da audiência pública obrigado senhores diretores agradecemos o doutor Benne e conforme foi colocado nós estamos aí frente a dois processos que serão deliberados conjuntamente então solicito também a nossa técnica que já proceda a segunda apresentação do processo número 3 bom dia a todos eu irei apresentar o processo de consolidação dos procedimentos de comercialização objeto da audiência pública número 3 de 2022 a consolidação de atos está fundamentada no decreto número 10.139 de 2019 e suas alterações subsequentes bem como nas portarias anel 6.405 e 6.606 de 2020 e alterações subsequentes a consolidação a consolidação de atos normativos relativos a temática procedimentos de comercialização está descrita e detalhada na nota técnica número 32 de 2022 de 3 de março de 2022 disponível no sítio eletrônico da ANEL na área de audiências públicas foram analisados no âmbito desta consolidação 92 atos sendo 88 despachos e 4 resoluções normativas esses atos provam revisões atuais dos submódulos dos procedimentos de comercialização aprovam revisões anteriores dos submódulos considerando que foram considerados taxamente revogados quando da aprovação de revisões subsequentes eles revogam revisões anteriores dos submódulos do procedimento de comercialização tratam de outras determinações também envolvendo por exemplo a definição da estrutura do PDC a elaboração e publicação de submódulos pela CCR determinações cujos efeitos tenham se exaurido no tempo e tratam também de outros aspectos afetos ao PDC envolvendo por exemplo a mera aplicação do disposto em seus módulos foram analisados 31 submódulos dos PDCs dos quais 28 serão consolidados dois deles não possuem revisão atual e um submódulo relativo ao glossário de termos será revogado por estar desatualizado na nova estrutura dos PDCs eles serão constituídos de 8 módulos e 30 submódulos sendo que dois deles não possuem revisão atual por fim considerando que não houveram contribuições na sessão virtual da audiência pública número 3 de 2022 realizada dia 23 de 3 de 2022 às 11 horas a resolução normativa de consolidação dos PDCs irá aprovar a estrutura dos PDCs irá aprovar as novas revisões dos submódulos irá determinar a CCE que dê publicidade aos PDCs em seu sítio eletrônico e irá revogar 91 atos normativos sendo dois deles parcialmente a resolução estabelece ainda que o início de vigência da consolidação será a partir de 1º de abril de 2022 sendo que a revogação das resoluções 9.4.000 de 2021 e 1.006 de 2022 e a alteração da resolução normativa 1.007 de 2022 devem ocorrer a partir de 2 de abril de 2022 finalmente este slide apresenta a estrutura dos PDCs composta por 8 módulos e 30 submódulos sendo que dois desses submódulos não possuem versão ou revisão atual muito obrigado a todos segundo segundo senhores diretores nós estamos conjuntamente deliberando os dois processos mas antes gostaria também de agradecer ao doutor Elias que fez a apresentação no processo número 3 que versa também sobre a consolidação desses normativos de comercialização que nós estamos hoje aqui a deliberar então considerando que o doutor Benio trouxe aí todas as explicações atinentes ao tema eu peço o Benio aqui aos demais diretores para ir diretamente ao dispositivo do voto e aí senhora diretora-geral eu vou estar lendo os dois dispositivos do voto 2 e 3 para nós ganharmos celeridade até porque nós estamos aqui tratando de coisas totalmente interligadas diante do exposto e do consta no processo 48.500 11.17.2020 traço 10 voto por aprovar a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática autorização das comercializadoras de energia indicado no item 73 da agenda regulatória 2021 2021 2 nos termos da minuta de resolução normativa disposta no anexo deste voto e e também diante do exposto de consolidação de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimentos de comercialização indicado no item 70 da agenda regulatória 21 e 22 nos termos da minuta de resolução normativa disposta no anexo deste voto são os dois votos senhores diretores em discussão bom diretor Efraim eu queria fazer apenas uma observação em relação a esse trabalho de consolidação de normas ele pode parecer até uma algo simples porque quando a gente está diante de tantos desafios que envolvem o setor elétrico parece que esse é algo simples mas ele tem um alcance extraordinário porque ele melhora o entendimento das nossas normas dos nossos regulamentos e também é um bom exemplo de como os valores individuais dos profissionais que atuam na ANEL e o trabalho coletivo contribuem para melhorar esse relacionamento então eu quero fazer referência a isso para parabenizar a todos que estão envolvidos e que tem se envolvido na verdade nas várias consolidações que aconteceram desde que o decreto 10.139 como foi citado pelo diretor Efraim e pelos nossos técnicos que fizeram aqui nas apresentações o Beni e o Pedro que determinou prazos para revisão e consolidação de atos normativos aqueles inferiores a decretos e não faltou então por mais que a gente tenha enfrentado tantos desafios ao longo dos dois últimos anos não faltou dedicação e trabalho das nossas equipes ao longo desse processo só para a gente ficar com uma referência importante nós já reduzimos o nosso estoque regulatório em 47 mais de 47% 47 para ser exato 47,73% e antes do trabalho de consolidação a ANEL contava com 662 resoluções vigentes e hoje ela conta com 346 então foi um trabalho extraordinário na relação com os agentes e com o público de um modo geral nós claro que ainda temos muito trabalho para ser feito nós ainda temos algumas resoluções a serem consolidadas mas isso tem sido enfrentado com com muita atenção por todos que trabalham na ANEL e o resultado que está sendo apresentado aqui pelo diretor Efraim ele contribui para esse processo eu quero mais uma vez parabenizar a todas as áreas aqui nós estamos falando de quase que todas as áreas que atuam com a edição de resoluções e as de fiscalização e a coordenação da Secretaria Geral acho que também é importante essa referência em que a Secretaria Geral coordena esse trabalho então também quero estender aqui os meus cumprimentos a todas a todos que trabalham na Secretaria Geral da ANEL sobre a liderança do Ricardo e do Dana doutor você o que você coloca de certa forma e tem uma importância ímpar só em a gente a outra vez a gente falou que era uma faxina regulatória isso torna o nosso setor um pouco mais acessível um pouco mais direto um pouco mais transparente com menos assimetrias e quando a gente deixa o regulamento mais transparente mais direto mais focado nós estamos aí a dar um recado para a sociedade que essa casa ela tem o total interesse de algo que a gente sempre luta para ser e luta para ter que é primeiro transparência previsibilidade para com todo o nosso modelo de setor elétrico então assim é um trabalho que ele parece pelas formas que a gente pela forma que a gente traz geralmente para o colegiado de forma muito rápida e singela mas ele tem uma gama de importância e uma gama de trabalho monstruoso das nossas equipes aqui hoje representada pelo Pedro Elias e pelo Beni aqui na figura da SRM mas a gente sabe a dificuldade que é sobretudo ficar revisando todas essas resoluções e tentando fazer com que essas resoluções se tornem mais fáceis para um setor que já é um setor conhecido por as suas assimetrias então acho que esse é o ponto que a gente tem que parabenizar faço aqui justiça também a sua fala de parabenizar toda a equipe do doutor Ricardo Marques na SGE que vem tocando essa pauta e apertando a gente doutor Elvio para poder colocar isso no tempo exato para a gente não perder o prazo do decreto então são só essas minhas palavras diretora geral acho que mencionou o relator o processo ele está com a venda da consolidação da norma conformidade do decreto 10.139 e não há aqui qualquer alteração de mérito e também aproveito para me associar às palavras do diretor Elvio e do diretor Efraim em cumprimentar as áreas técnicas porque esse trabalho de consolidação de normas é um trabalho muito minucioso que requer muita atenção e dedicação das áreas técnicas que já estão envolvidas com outras demandas tão urgentes do setor então por causa disso acho que vale que o registro é de cumprimento as áreas SGL nesse caso SRM mas todas as áreas que estão trabalhando em consolidação de normas para que a gente trate esse estoque regulatório então parabéns às áreas e não havendo mais comentários coloco o processo em votação eu acompanho o voto do relator nos dois processos eu também acompanho os votos a proposta de voto do eminente relator em ambos os processos eu também voto com o relator tanto no item 2 quanto no item 3 e declaro que a diretora colegiada por unanimidade decidiu aprovar a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática autorização para comercializadores de energia indicada no item 73 da agenda regulatória 2022 nos termos da minuta de resolução normativa disposta no anexo do voto do diretor relator e a diretoria por unanimidade também decidiu aprovar a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimentos de comercialização indicada no item 70 da agenda regulatória 2021 2022 nos termos da minuta de resolução normativa disposta no anexo do voto do diretor relator próximo processo pela ordem diretora Elisa eu estou pedindo aqui para o secretário geral fazer uma pequena alteração vou precisar fazer uma uma ajuste aqui no voto do item 11 então eu pedi para que se for possível que o diretor Efraim eu tenho três processos na sequência o diretor Efraim pudesse colocar em deliberação o item dele ou o seu diretor Elisa mas fica aqui a critério de vocês diretor Efraim estou pronto doutora Elisa ok obrigado então fazendo essa inversão na ordem próximo item item 6 processos 48.500 000 645 barra 2022 traço 51 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo 1º do decreto número 10.893 barra 2021 referente a dispensa de exigência de informação de acesso para concessão de outorgas de autorizações diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhoras diretores só um segundinho aqui que eu estou com uma dificuldade dificuldade superada senhores diretores processo 48.500 645 2022 traço 51 que vessa sobre a abertura da consulta pública com vistas a colher subsídios para estabelecer os procedimentos protocolo de autorização na forma do artigo 1º do decreto 10.893 de 14 de dezembro de 2021 com a promulgação da lei 14.120 em 1º de março de 2021 que alterou o artigo 26 da lei 942796 houve alteração dos requisitos para o enquadramento do desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição TUSD para as novas outorgas ou ampliações de capacidade instalada de outorgas existentes sendo estabelecido o prazo final para atar descontos diante de tal lápis temporal a presidência da república emitiu o decreto 10.839 publicado em 14 de dezembro de 2021 de que trata o inciso 1 e 2 do parágrafo 1c do artigo 26 da 942796 dispensando a exigência de apresentação de informação de acesso para os pedidos de outorgas protocoladas na ANEL até 2 de março de 2022 em atenção ao tema em 2 de fevereiro de 2022 através da reunião técnica realizada entre a superintendência de concessões e autorizações de geração a superintendência de regulação de serviços de transmissão e a SFG a superintendência de regulação da geração e a diretoria colegiada decididos pela necessidade de se regulamentar os procedimentos e requisitos para a emissão de outorgas embasadas nos termos do decreto 10.893 de 21 em 3 de fevereiro foi aberto o procedimento para análise do caso através dos termos de abertura do processo 13 em 7 de fevereiro de 22 por meio da 5ª sessão sorteio público ordinário de 22 o processo foi distribuído a esta relatoria as áreas técnicas responsávelmente da nota técnica 224 de 22 da SRG SCG SRT da ANEL em 25 de março de 22 é o que temos a relatar procuradoria senhores diretores a procuradoria está de acordo com a proposta agora apresentada portanto se manifesta pela abertura da consulta pública agradecemos o nosso doutor procurador e solicito a nossa técnica que proceda com a apresentação técnica que será feita pelo nosso servidor Henrique Augusto Silva Vasconcelos da SRG bom dia a todos que estão assistindo meu nome é Henrique Vasconcelos e eu vou fazer uma breve apresentação da atual proposta de regulamentação do artigo primeiro do decreto 10.893 de 2021 proposta que foi elaborada em conjunto pelas superintendências de concessão e autorizações de geração regulação dos serviços de geração e regulação dos serviços de transmissão inicialmente eu vou apresentar o contexto no qual essa regulamentação se insere como efeito principal nós temos observado nos últimos anos uma mudança estrutural algo que realmente veio para ficar que é a expansão do setor de geração brasileiro deixando de ser por grandes usinas hidrelétricas para ser composto majoritariamente por diversas outorgas de usinas eólicas e fotovoltaicas e temos observado também a perda da predominância do mercado regulado nas expansões do sistema elétrico sendo agora praticamente todas as outorgas majoritariamente com contratações no mercado livre como solução para isso a ANEL e as demais entidades do setor elétrico já vem realizando diversos aprimoramentos em suas regulamentações da qual eu destaco na ANEL a revisão da resolução normativa 876 que trata das outorgas de empreendimentos não hidrelétricos assim como demais aprimoramentos nas regras de conexão bom já entrando numa questão que entendemos ser conjuntural ou seja algo que vai ser resolvido e vai passar nós temos a decisão do fim dos subsídios na tarifa de uso do sistema de transmissão e de distribuição que veio dada pela lei 14.120 de 2021 como solução disso na ANEL a ANEL já tem otimizado suas instruções e alterado seus atos que estão sendo emitidos para ficar de acordo com a lei e as áreas técnicas estão finalizando a consolidação da regulamentação da resolução normativa 7.7 de 2004 que é a que trata dos patamares de desconto conforme cada caso em breve essa proposta de regulamentação será apresentada também à diretoria colegiada outra questão conjuntural que é a que vamos tratar aqui especificamente nessa regulamentação mas também estamos tratando das outras duas questões acima mas mais especificamente aqui tivemos o decreto 10.891 de 2021 que suspendeu o requisito para obtenção da outorga que era a apresentação da informação de acesso ou documentação de acesso que fosse necessário para obtenção da outorga de geração até no limite do prazo que está disposto nesse decreto dessa forma a solução a ser dada para a ANEL é regulamentar a aplicação do decreto para que a gente tenha uma melhor previsibilidade regulatória e também para que as áreas técnicas não fiquem tratando no caso a caso cada situação específica dessa forma nós temos três questões importantíssimas uma estrutural e duas conjunturais e é importante destacar que as três precisam do adequado tratamento tanto para que a atividade na ANEL se dê da melhor forma assim como também as atividades dos empreendedores se dê da melhor forma retratando rapidamente os dispositivos legais que nós citamos das alterações nós temos a lei 14.120 dispondo basicamente do fim dos descontos mas com período de transição conforme dois casos possíveis a serem aplicados do inciso 1 e do inciso 2 basicamente no inciso 1 estamos tratando de novas solicitações de outorga e no inciso 2 estamos tratando daquelas outorgas já existentes mas que pretendem se ampliar nos dois casos retratados nós temos dois requisitos necessários e cumulativos o primeiro é que a outorga ou alteração de característica seja solicitada em até 12 meses a contar da publicação da lei e o segundo requisito é que todas as unidades geradoras associada à potência seja da outorga ou da ampliação entrem em operação no prazo de até 48 meses contados ou da alteração da outorga ou da data da outorga que foi emitida inicialmente e aí na sequência nós temos o decreto 10.893 prevendo ali conforme o seu texto que tanto os incisos 1 e 2 lá da lei anterior que acabamos de citar serão concedidas sem a exigência da informação de acesso e o parágrafo único vem apenas para reforçar a dispensa da exigência que se aplica apenas solicitações protocoladas na NEL até aquele mesmo prazo de 12 meses a partir da publicação da lei 14.120 bom feitas essas considerações gerais a princípio agora nós vamos mostrar do que trata exatamente a proposta e a primeira questão que é extremamente importante de deixar claro para essa regulamentação é definir adequadamente o escopo e deixar bem claro quais são os casos que estão enquadrados no decreto e quais não estão para que tanto os empreendedores tenham certeza do que está sendo regulamentado quanto das áreas possam dar o devido tratamento de cada situação então o primeiro caso que nós temos conforme a gente já mostrou é aquele relacionado ao inciso 1 que são de novos pedidos de outorga que estão dentro daquele prazo e sem a documentação de acesso aqui nós nos referimos a documentação de acesso pois serve tanto para os casos nos quais o acesso é junto à transmissão e que o documento necessário é a informação de acesso quanto aos casos cujo a conexão é junto ao sistema de distribuição para os quais o documento necessário é o contrato de uso do sistema de distribuição assinado conforme a nova regulamentação que entrou em vigor recentemente e aí como primeiro elemento nessa situação nós temos a necessidade de entrega de um termo de declaração dos riscos assumidos esse termo serve basicamente para que o empreendedor apresente a sua ciência e que esteja extremamente claro que ele está assumindo riscos mais elevados do que o comum por não ter nenhuma informação relativa ao acesso e possivelmente isso evite futuros casos de judicialização ou solicitações de excludente de responsabilidade os quais nós já sabemos que são indevidos pois de fato o risco da conexão o risco de obter o acesso é um risco que é alocado no empreendedor sendo do mercado livre mais ainda e sendo sem a devida documentação de acesso mais ainda como segundo elemento dessa parte da proposta nós temos também a fixação de um prazo para a operação comercial de quatro anos de forma que quando for emitida a outorga do empreendimento anel não vai mais dispor daqueles diversos marcos intermediários dentro da outorga esse controle pode ser feito pela SFG dentro dos sistemas informativados que já existem e dentro da outorga vai ter o controle apenas daquele prazo final daquela meta de chegada que é de fato a entrada em operação comercial dos empreendimentos mais uma vez a função disso é evitar aquelas inúmeras alterações no PDF da outorga pela anel que gera muito trabalho e também muito retrabalho o terceiro elemento importante nessa proposta é que a anel quando for emitir o ato de outorga não fará a descrição da linha de transmissão de interesse restrito nesses casos em que o empreendedor solicitou sem o documento de acesso afinal de contas não há qualquer análise de viabilidade ou mesmo possibilidade daquele acesso naquele local inclusive isso pode mudar a qualquer momento enfim afinal de contas estamos tratando apenas de um interesse uma manifestação de vontade do empreendedor e não de fato nenhuma análise técnica relacionada à viabilidade desse desejo do empreendedor eu queria destacar aqui uma decorrência dessa questão desse elemento da proposta que possivelmente é a mais importante de todas dessa regulamentação devido ao seu possível impacto é que ao não ter a descrição da linha de transmissão de interesse restrito a anel também não vai permitir esses empreendimentos que solicitem a declaração de utilidade pública das áreas necessárias à implantação dessa linha de transmissão de interesse restrito nós entendemos que isso se justifica pois a DUP é possivelmente a medida mais amarga e que afeta em maior medida direitos individuais e coletivos pois afetam o direito de propriedade e outras garantias constitucionais como o direito à moradia e outras questões extremamente sensíveis então nós entendemos que a DUP não pode ficar extremamente flexível e volátil ou conforme a vontade dos diversos empreendedores mudam só lembrando que aqui nós estamos prevendo uma emissão de mais de um milhar de outorgas então nós acreditamos que as DUP não devem ter uma volatilidade extrema e sem nenhum controle adequado e aí em todo caso a ANEL vai fazer sim a descrição da linha de transmissão de interesse restrito somente quando o empreendedor já apresentar o seu projeto com maior maturidade maior compromisso na agência e esse fato é marcado pela apresentação do contrato de uso do sistema assinado aqui então ou seja o empreendedor pode dentro do seu projeto fazer suas diversas alterações suas diversas otimizações de seu projeto contudo a ANEL vai emitir só aquela primeira outorga e a outorga digamos assim arrumada ajustada a configuração final do empreendimento será feita somente mais uma vez ao final de tudo ou seja a ANEL vai apenas homologar a caracterização final do empreendimento isso de novo da maior flexibilidade aos empreendedores que podem fazer suas alterações e andar com seus projetos da forma que eles entenderem melhor contudo sem exigir trabalho burocrático do próprio empreendedor e da ANEL em ficar analisando inúmeras alterações e realizando inúmeros retrabalhos apenas para ficar atualizando o PDF da outorga e como último elemento dessa parte da proposta nós teremos também que qualquer alteração de outorga só será realizada concomitantemente ou após a autorização da linha de transmissão de interesse restrito ou seja só vamos fazer as devidas alterações no PDF da outorga assim que for apresentado o CUST ou CUSD o que vai demonstrar para a gente o compromisso do empreendedor a maturidade do projeto já numa fase mais avançada para que a ANEL não fique realizando diversas alterações ao longo do ciclo bom o segundo caso que nós estamos tratando nessa regulamentação é daqueles da instrução de pedidos de alteração de característica técnica que resultem em ampliação de potência então é também muito importante que esteja claro que qualquer alteração que não implique em ampliação de potência da outorga não estão abarcados nessa proposta de regulamentação pois também não estão abarcados na modificação que o decreto trouxe ou seja se aplicarão a elas o caso normal que já é aplicado hoje a qualquer outra outorga ou seja a necessidade da informação de acesso ou documentação de acesso adequado em conformidade com a sua solicitação de alteração de características técnicas e aí nesse sentido as alterações que foram solicitadas dentro desse caso específico que estamos prevendo elas são dispensadas da documentação de acesso e a ANEL vai fazer alteração de tudo que for necessário dentro daquela outorga exceto da descrição do ponto de conexão e a ANEL só vai fazer alteração dessa descrição do ponto de conexão quando for apresentado o contrato de uso do sistema seja de transmissão ou distribuição lá na frente ou seja de maneira similar ao caso que nós apresentamos anteriormente do inciso 1 aqui nós também só vamos fazer a devida alteração da questão do ponto de conexão quando esse projeto estiver apresentando uma maturidade maior mais uma vez representada pela assinatura do contrato de uso do sistema e aí de forma similar também ao caso anterior a ANEL vai conseguir evitar trabalho e retrabalho fazendo diversas alterações no pdf da outorga trocando tudo isso por uma simples homologação das alterações de característica técnica do ponto de conexão ao final de tudo do processo quando esse projeto estiver realmente maduro bem concluindo essa apresentação nós destacamos a importância do hit salary dessa regulamentação visto que nós estamos implementando medidas relativamente simples e que as solicitações dos empreendedores já foram protocoladas de fato o prazo previsto na lei para solicitações já afindou e a ANEL terá que tratar muito em breve todas essas diversas solicitações e que seja feita da melhor forma possível como uma possível sugestão nós lembramos que é possível adotar um prazo reduzido para consulta pública dessa regulamentação caso se entenda adequado e entendemos indicamos também que neste caso dessa regulamentação se aplica a dispensa de análise de impacto regulatório pois de fato aqui estamos apenas disciplinando direitos e deveres que foram estabelecidos em norma superior no caso o decreto e de fato como dá para perceber a ANEL não está criando alternativa regulatória nós não estamos propondo nenhuma inovação nós só estamos instrumentalizando indicando qual será o procedimento e os efeitos nos atos que a ANEL executa cotidianamente muito obrigado pela atenção de todos e tenham todos um bom dia senhores diretores primeiro agradecer ao Henrique pela apresentação que conseguiu aí de forma uma identidade que é trazer cada um dos pontos que estão sendo levados para a consulta pública momento em que a gente vai poder dialogar com a sociedade sobre o normativo aí que provavelmente deveremos deliberar aí nos próximos dias agradecer as superintendências SCG a pessoa do doutor Cabral SRG na pessoa do doutor Cantarino e SRT na pessoa do doutor Leonardo os superintendentes e todas as suas equipes primeiro pela celeridade nós estamos falando de algo que saiu recentemente mas a gente sabe da delicadeza do tema né e da celeridade que esse tema requer tendo em vista o que ontem doutor Cabral teve a oportunidade de apresentar para os diretores doutor Elvio com essa edição normativa vinda através do decreto houve uma já existia ali em virtude da lei do prazo de 2 de março e em virtude dos 48 meses de entrada em operação já existiu ali uma corrida muito grande porque a gente sabe do que isso aqui está se tratando né e quero crer que tenha sido pela questão da aplicação do desconto no fio e isso fez com que a agência recebesse aí próximo de 2.400 2.400 pedidos e naturalmente a gente sabe do volume e da capacidade de análise que na nossa casa tem e até pela celeridade que isso exige mas temos um modelo racional aqui que não é o mais adequado até porque todos nós sabemos que nem de longe cabe esses 2.400 empreendimentos no nosso sistema nós não temos rede para escoar essa energia o brasileiro não pode o consumidor de energia não pode arcar com tanta transmissão sendo que uma análise talvez um pouco mais focada em otimizar o sistema não daria essa oportunidade e a corrida ela se deve unicamente a questão do subsídio do fio então hoje nós temos aí um regramento e aqui a gente louvou de forma toda especial primeiro a coragem do ministério de minas e energia com a edição da medida provisória 998 que convertida em lei tirou o desconto do fio e trouxe essa essa transição e como toda e qualquer transição tem a corrida do ouro e agora a gente está aqui para tentar tratar a corrida do ouro de uma forma mais racional e o artigo segundo ele vessa sobre a possível ideia de um leilão de margem e esse leilão de margem é que possibilitará termos ali um filtro porque não adianta o doutor cabral analisar 2.500 processos para talvez 100 conseguirem entrar então talvez não seria mais interessante a gente já ter esse leilão de margem e a SCG analisar de forma mais acertada quem realmente vai poder entrar não tem lógica alguma a gente colocar os nossos técnicos aqui até porque o que mais tem é trabalho aqui nessa casa e com a quantidade de quadro bem reduzido passamos esses anos todos tentando conseguir um concurso para a agência para melhorar a quantidade de funcionários da casa mas a gente sabe da dificuldade que a gente vivencia no país então seria um pouco contrassenso a gente analisar 2.500 processos que óbvio que ontem o Cabral colocou existe os ritos ordinários existe esse rito especial esse rito especial a gente sabe para que que é a gente sabe o porquê dessa velocidade ok cabe todo mundo no sistema não cabe se não cabe todo mundo no sistema qual é a lógica do time do doutor Cabral ficar aí esse tempo todo analisando ou contratando empresas para para fazer essas análises sendo que amanhã uma vez fechada a janela de transição todos terão que voltar para o rito ordinário e o rito ordinário janta se a gente for olhar hoje o planejamento setorial de transmissão para todo esse arcabouço não vai dar conta olha que ainda vai alguns anos aí de 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 linhas de transmissão construindo para dar conta disso aqui mas enfim então o que o que está sendo proposto pelas áreas técnicas naturalmente o que eu estou colocando aqui versa muito sobre o artigo segundo o que não é o caso aqui né mas o que está sendo proposto pelas nossas áreas técnicas e foi uma construção eu diria doutor eu usaria aquelas suas palavras dentro da possibilidade foi o melhor possível né é tentar regulamentar de tal forma e já colocar isso bem claro para todos os agentes e para a sociedade que a gente vai cumprir o que está na lei quem entrou até 2 de março e quem entrou nos 48 meses faz jus e estará assim contemplado pelo período de transição quem não conseguiu entrar e Henrique colocou de forma bem repetitiva mas é para deixar o recado claro é que a questão de transmissão não é responsabilidade da ANEL nem do planejador é do empreendedor adianta ele querer botar um empreendimento onde não cabe e amanhã argumentar que eu estava pronto para ter direito ao fio isso não me parece adequado mas a regulamentação ela tenta dar contornos para isso daí nós vamos aqui a proposta que nós estamos trazendo aqui é uma uma contribuição com 15 dias pela plataforma da Microsoft Forms de tal forma que a gente vai poder dialogar com a sociedade né com os agentes porque de certa forma é algo que vai minimizar o trabalho da casa e vai fazer com que a gente consiga dar uma resposta para a sociedade para os agentes de forma mais rápida e mais adequada então senhores diretores considerando que o doutor Henrique na apresentação já externou todos os pontos né e o doutor Elvio até me perguntou aqui sobre a questão das garantias né o doutor Henrique colocou isso vem na 876 a gente já está também preparando para trazer para o colegiado né mas que esse conjunto de ações é que vai conformar aí para a gente ter algo próximo do ponto ótimo aí doutor Elvio para para atender todos esses pedidos então senhores diretores diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500 645 2022 51 voto pela instauração da consulta pública por intercâmbio documental e por meio do aplicativo Microsoft Forms pelo prazo de 15 dias com vistas a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais a minuta da resolução normativa para o assunto em discussão diretor Efraim eu quero ontem nós tivemos um evento aqui na na ANEL em que eu tive a oportunidade de me manifestar dizendo que eu tinha trabalhado eu acho que com uma grande parte aqui dos servidores que atuam na agência e eu quero falar aqui sobre isso de novo porque eu estou vendo aqui as cinco as cinco pessoas os cinco servidores que estão aqui na frente nas primeiras fileiras eu trabalhei com todos eles só quero fazer uma referência aqui porque eu só não entendi porque que o Henrique Pasconcelos não fez a apresentação aqui ao vivo porque ele está aqui e estava na gravação também mas é só uma brincadeira porque realmente a apresentação dele foi excelente e eu quero não só cumprimentá-lo mas também cumprimentar todas as equipes que se envolveram e os cinco que estão aqui se envolveram nessa discussão além do Felipe que está ali atrás eu acho que do Matheus do Tito todos eles se envolveram nessa discussão e é uma proposta inteligente eu acho que é uma proposta que traz aí uma uma contribuição importante especialmente por alguns pontos que me chamaram bastante atenção entre eles o fato de que a emissão da outorga vem acompanhada de um termo de declaração de que o outorgado de que o empreendedor assuma todas as responsabilidades ele sabe do risco e ele assina que conhece o risco porque isso talvez seja um dos elementos mais importantes na minha na minha visão em relação a esse processo como um todo e também de forma bastante clara como o Henrique colocou de que a alteração de características técnicas seja feita posteriormente a solução do problema da conexão e nessa questão o diretor Efraim colocou muito bem que se acabou criando uma espécie de corrida do ouro e o que eu faço aqui uma observação é que o diretor Efraim não tem ouro para todo mundo então o pessoal precisa saber que não tem ouro para todo mundo nessa corrida alguns não vão conseguir porque é o fato é a situação do nosso sistema que não tem condições de acessar todos os que estão solicitando e nem deveria mesmo porque nós não temos nem carga suficiente para que todos esses empreendimentos entrem em operação se tivesse se tivesse nem ia se chamar ouro né doutor Efraim mas o doutor Efraim se o colocou uma coisa que é de suma importância em que pese a informação de acesso já ter esses contornos de responsabilidade as áreas técnicas optaram por ter mais um documento e essa opção não é à toa o aprendizado que a gente tem no decorrer dos processos que passam eles fazem com que a gente vá cada vez criando balizas mais mais certeiras e aqui tem um caso para a gente lembrar que é simples é GNA foi extremamente debatido nesse colegiado em que pese sempre ser defendido pelas nossas áreas que já era de conhecimento a questão das responsabilidades relacionadas as conexões mas enfim as áreas agora protegendo um pouco o consumidor de certa forma circundam de forma mais assertiva e mais fechada para que o empreendedor para que não reste nenhuma dúvida que o empreendedor ele tem essa responsabilidade então isso é um ponto que que dentre outros pontos que vai melhorar o trabalho da gente e vai minimizar ou seja vai melhorar a questão de quantidade de processo discutindo esse tema aqui no colegiado o que eu acredito que se deixássemos de forma aberta como já está o regulamento e como está os modelos de acesso a informação nós teríamos aqui chuvas e chuvas e chuvas de amanhã tentando rediscutir esse assunto Bom, senhores partilho aqui as palavras do diretor realmente não há ouro para todos e além disso a minuta de resolução ela também reforça que a conexão do empreendimento ela se dá por conta e risco do agente isso é muito importante sempre reforçar então não cabe aí pedido de alteração de prazo de outorga ou de excludente de responsabilidade fundados num risco assumido pelo acesso que compreende a conexão e uso dos sistemas inclusive nesses casos casos em que as obras de conexão possuírem ali um cronograma superior ao previsto na legislação então acho que esse é um ponto que cabe ressaltar a gente está abrindo uma consulta pública compreendemos a urgência da matéria então aqui a gente aguarda muitas contribuições para que tenhamos aí uma regulamentação eficiente bem senhores não havendo mais comentários passo para a votação em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental e por meio do aplicativo Microsoft Forks pelo prazo de 15 dias com vistas a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais a minuta de resolução normativa para o assunto doutora Eleza doutora Eleza por favor eu ia falar no momento antes da sua fala peço desculpas mas gostaria também de registrar minha concordância com o voto do relator da matéria registrado o voto do Val próximo processo tomando a pauta item 11 processo 48.500.0011.88 barra 2022 traço 12 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica a biólica pela Associação Brasileira de Energia Solar fotovoltaica e solar e pela Ventos de São Vitor 08 Energias Renováveis e outras com vistas ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS dos pedidos de alteração da data de contratação do uso no âmbito de contrato de uso de sistema de transmissão custe já afirmado e outras providências diretor relator Elvio Neves Guerra informa que há três pedidos de sustentação oral para este item em 24 de fevereiro de 2022 a abeólica apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar a fim de que a ANEL determine a ONS que aceite provisoriamente os pedidos de postergação da data de início da vigência dos contratos de uso do sistema de transmissão sem condicionar a data máxima do cronograma de outorga até decisão da ANEL acerca dos requerimentos de alteração do início da operação dos empreendimentos de geração em 2 de março de 2022 na 8ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 11 de março de 2022 a B.Solar também apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vistas a compatibilização do prazo de solicitação de postergação dos custos e dos pleitos de alteração dos cronogramas em 14 de março de 2022 na 10ª sessão de sorteio público ordinário o requerimento da B.Solar foi distribuído por conexão à minha relatoria em 16 de março de 2022 a empresa Essentia Energia controladora das empresas Ventos de São Vitor 8 Energias Renováveis SA na verdade de 8 a 14 apresentou requerimento administrativo de alteração do cronograma com pedido de medida cautelar também com vistas a mesma compatível e análogo ao mesmo pedido que tinha sido feito pela A.B.Solar em 21 de março de 2022 também esse processo pedido da Essentia Energia foi distribuído à minha relatoria por conexão em 22 de março de 2022 a A.B.Solar apresentou pedido de alteração dos associados representados no pleito de 11 de março de 2022 com a desistência parcial em relação a um dos associados e a entrada de um novo associado em 23 de março de 2022 a B.O.L.C. apresentou esclarecimentos adicionais e pedido complementar alternativo aos já apresentados de afastamento do marco de 31 de março com concessão de prazo adicional antes de encerrar aqui o relatório quero fazer referência também a presença importante presença aqui das associações A.B.Solar e A.B.Solar e dos representantes da empresa que pediu também fez o pedido fora das associações e fazer referência que a presença da própria presidente da B.O.L.C. a Elbia que também foi já uma das servidoras da Agência Nacional de Energia Elétrica então eu quero cumprimentar a todos todas no caso da B.O.L.C. a todas e esse é o relatório e também quero agradecer a diretora Elisa na compreensão da diretora Elisa e do diretor Efraim por terem antecipado o voto para permitir que eu fizesse alguns ajustes Primeira sustentação ao lado o senhor Rafael Gomes representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica A.B.Solar informa que o senhor tem 10 minutos doutor Rafael doutor secretário tem um vídeo do diretor da B.Solar que ele encaminhou para poder ser a abertura dessa apresentação se pudesse o vídeo dele pudesse ser apresentado antes por favor sim será apresentado antes Muito bom dia diretora e diretores da ANEL em nome da B.Solar eu agradeço o espaço para fazer essa sustentação oral o tema em debate é o aditamento do CUSH com prazo fatal em 31 de março ou seja praticamente vencido começo dizendo que nós estamos aqui representando um conjunto de empresas sérias e compromissadas com este país em termos de investimento em geração solar digo também que o EUST é o principal encargo de um empreendimento portanto seu pagamento sem que haja uma contrapartida de receita é altamente nocivo aos empreendimentos solares e por fim deixo claro que não estou discutindo nada absolutamente nada em relação a regulamentação critérios e mérito dos projetos que estão sob análise da ANEL estou aqui falando simplesmente de uma concretação de datas em uma solução de consenso com a ANEL bem para que haja uma melhor explicação dos pontos que eu aqui enunciei eu passo a palavra para o nosso escritório contratado Lefosse e seu advogado Rafael Gomes ótima reunião a todos bom dia a todos cumprimento agradeço e na pessoa doutor relator doutor Elvio doutor Efraim doutor Sandoval doutor Elisa a todas as representantes da Biólica os representantes da Bissolar a apresentação vai ser muito breve eu acho que também colabora também com o espírito sempre de comunicação e diálogo com a sociedade doutor Elvio agradeço pela reunião a sua assessoria também que nos deu a oportunidade de trazer esse pleito e dar alguma cor à petição que foi juntada eu acho que a simplicidade desse pleito tem que ser iniciada principalmente com as palavras do doutor Dornelas a gente não está trazendo aqui um pleito genérico e restrito a gente está tratando aqui de oito agentes da Bissolar agentes esses que tiver tem um histórico exemplar de cumprimento de obrigações esses oito agentes tem um histórico exemplar de cumprimento de obrigações a Bissolar hoje conta com mais de 700 agentes e esse pleito aqui ele redunda somente em nove complexos de geração e três gigas de operação comercial que irão entrar em operação comercial e que são projetos que não são autóquicos de uma corrida ao pó de ouro realmente projetos que vão sair do papel e que são agentes comprometidos com desenvolvimento e investimento no país o objetivo desse pedido é simplesmente concatenar a questão do apagamento da Eust com a entrada de operação comercial esse pleito aqui não se confunde de forma alguma com a questão de cada pedido de cada um desses oito agentes em relação ao mérito dos seus pedidos de autórga que vão ser analisados com o tempo e com a análise adequada dessa agência como sempre foi feito então uma ressalva que a gente queria trazer é que esse pleito aqui não traz nenhum tipo de pedido de alteração do mindset de alteração em relação à fundamentação dos pedidos de alteração do programa que foram apresentados para a agência esse pedido aqui não traz nenhum pedido de alteração de regulação esse pedido aqui não traz nenhum tipo de alteração em relação ao prazo em que a agência vai utilizar tendo em vista o contexto todo que a gente sabe dessas centenas de pedidos de autórgas que estão na mesa dos técnicos da ANEL então sabendo da peculiaridade do caso sabendo da situação que a agência se encontra então a proposta aqui no sentido de construir alguma coisa junto com a ANEL foi justamente trazer aqui uma solução de consenso então o pedido da Bissolar traz três alternativas que pode se transformar em quatro ou cinco a Bissolar está disposta aqui a escutar a ANEL também e construir junto para quê é simplesmente nosso pleito para que a gente não tenha uma situação que é indesejável e eu fiz um trago aqui um gráfico bem simplório a gente tem um prazo que se exaure no dia 31 do 3 em relação ao pedido para a gente para fazer um aditivo em relação ao custo só que a próxima reunião da ANEL vamos dizer que a gente tem todos os processos desses oito agentes prontos para serem julgados na próxima reunião de eleitoria vai ser julgado no dia 5 do 4 obviamente não se pode voltar no tempo e esses agentes teriam exaurido o seu direito subjetivo de pedir ao NS alteração e aditamento do seu custo e vai ter um descasamento então para que não tenha uma situação não desejável para ninguém como essa então o pedido é simplesmente para achar uma solução para que a gente consiga flexibilizar o prazo em relação ao 31 do 3 em relação ao tempo que a agência precisa para analisar esses pedidos mais uma vez não é um pedido irrestrito em relação a esses oito agentes para que essa agência tenha o tempo adequado de analisar com a profundidade necessária e não tenhamos um descasamento simplesmente temporal que faça perecer um direito desses associados bom eu já adiantei aqui a medida cautelar ela não traz nenhum tipo de alteração em relação ao método das decisões e se ela não for concedida vai trazer um descasamento desnecessário e que vai redundar para esses agentes o pagamento de EUST antes da operação comercial e esse valor como o doutor Ornelas adiantou não é um valor irrisório é um valor que anualmente para esses oito agentes representa na monta valor aproximado de 126 milhões de reais por ano para esses oito agentes lembrando que a gente está falando aqui não de um valor de todos os associados são desses oito agentes referentes a esses nove parques 126 milhões de reais pode representar um risco em relação a viabilidade econômica financeira dos projetos lembrando são agentes que vão colocar o projeto de pé e que esse descasamento pode ocasionar o risco desse projeto serem viáveis ou não e aí para poder complementar já finalizando aqui a apresentação em relação ao pleito foram trazer as três alternativas mais uma vez o pleito é tão amigável e tão construtivo como isso não são pleitos para poder alterar uma decisão na NEL mas sim para poder trazer alternativas de solução então a primeira alternativa que a gente traz aqui seria a suspensão da eficácia da data de 31 de 12 de 2022 essa decisão ela traz ela traz um precedente não igual não totalmente similar com o despacho que aconteceu na época do COVID o 1298 que foi a questão de uma suspensão irrestrita em relação a todos os pleitos em relação àquele momento do COVID lembrando não é a mesma situação mas porém aqui o nosso caso não trata de uma suspensão genérica irrestrita é simplesmente para os agentes que estão especificados no anexo desse pedido desse requerimento administrativo a segunda solução é uma solução um pouco mais sofisticada ela daria seria a NEL dar uma autorização para esses agentes assinarem um aditivo ao custe com condição resolutiva qual seria a diferença dessa alternativa os agentes poderiam assinar esse documento ficando a depender da decisão da NEL e caso o anel venha a interferir a alteração do cronograma esse aditivo perde a validade então o aditivo somente tem validade caso o anel venha a deferir os pedidos então você também não tem prejuízo a terceiros você não tem uma antecipação de mérito em relação à decisão da NEL você só dá a esses associados o direito de não perder o seu direito que vai decair no dia 31 do 3 o terceiro ponto seria fazer ter uma decisão da NEL que suspender esse condicionamento do parágrafo terceiro do artigo 5º da 666 então você teria aí a possibilidade dos agentes apresentarem o requerimento e fazerem seu pedido de aditamento do custe sem ter a condição de ter a data máxima do programa de outorga ou seja sem ter a condição de você ter a outorga alterada e aí doutores eu peço licença para fazer um pequeno adendo aqui na apresentação que é justamente para poder trazer alguns pontos aqui de aprofundamento e reflexão em relação ao voto que foi disponibilizado e mais uma vez a gente agradece pela transparência e pela oportunidade dos associados conhecerem e terem acesso aí ao pensamento do diretor relator e aí eu trouxe aqui três pontos bem objetivos para que a gente possa efetivamente trazer aqui um pouco mais de profundidade para a discussão e como o doutor bem disse ter a melhor convicção no julgamento acho que o primeiro ponto aqui que eu trago é que os processos no voto tem uma previsão de que não existiria a fumaça do bom direito ou seja não existiria a plausibilidade do direito e não existiria também o perículo imora e aí tem três aspectos aqui que eu queria trazer para a discussão bem rápidos primeiro os processos não foram ainda julgados tem processo que estão há seis meses na agência reguladora então não vemos como a gente poderia dizer que não há plausibilidade no pedido desses agentes se esses processos ainda estão ainda sobre o escrutínio das áreas técnicas e até dessa diretoria colegiada uma informação dessa poderia passar aqui alguma antecipação alguma generalização que é justamente que a gente não quer o pleito não foi para todos os associados foi justamente pensado esses oito associados e eu acho que a gente tem que ter sempre fazer essa ressalva que esses oito associados que constam no pedido hoje são agentes que enquadram em todas as situações que a gente trouxe aqui no requerimento administrativo em relação a sua idoneidade o histórico de bom comprometimento com o setor elétrico o segundo ponto talvez mais jurídico mas que não deixa ser menos importante é a questão da excludente responsabilidade no voto ele é bem tratado como sendo um requisito ou mesmo até se confundindo o conceito com a alteração de cronograma a visão da Bissolar é um pouco diferente a gente tem que lembrar lá que no dia 21 do 8 do ano passado foi aberta a CP 56 onde a própria ANEL fez uma apresentação como uma das propostas legítimas adequadas seria incluir no futuro que a excludente responsabilidade fosse um dos requisitos de alteração de cronograma ao longo dessa CP a gente tem manifestações das áreas técnicas inclusive concordando com os agentes do mercado em relação a flexibilizar ou até mesmo alterar e retirar essa proposta proposta para o futuro então na nossa visão a gente não pode considerar que hoje a excludente responsabilidade ela se confunde ou ela é um requisito do pedido de alteração de cronograma ela pode ser utilizada sim mas não é alguma coisa que a gente possa ter uma simbiose perfeita entre elas e considerar que elas já existem já estão aí reguladas e aí eu vou para o terceiro ponto que é a questão se a gente considerar que essa premissa é verdade de que a excludente responsabilidade obrigatoriamente ela faz parte da alteração de cronograma a gente faz letra morta do artigo 9 da 666 por quê? porque aí como está no voto muito bem posto caso seja um excludente responsabilidade realmente o prazo de 31 do 3 não importaria porque a gente depois do prazo de 31 do 3 poderíamos reconhecer um excludente e resolver toda a questão do agente daí uma excludente responsabilidade resolve-se até questões de CCAR questões de custo então realmente nesse ponto a gente concorda só que a nossa opinião a nossa visão é de que hoje a gente não pode considerar que uma alteração de cronograma necessariamente ela vai estar distrita vai estar vinculada a um reconhecimento excludente responsabilidade não é esse histórico da ANEL não é assim que a ANEL tem julgado mas é uma proposta válida legítima que a ANEL trouxe na CP56 e que eventualmente vindo a regulação a trazer esse ponto daí pra frente sim seria então hoje esse silogismo mais lógico em relação a leitura do artigo 9 não nos permite dizer de que excludente é um requisito é alguma coisa já posta na regulação bom doutores passei um pouquinho do tempo peço desculpas mas agradeço mais uma vez a atenção de doutores um bom dia uma ótima continuidade de reunião próxima sustentação oral senhor Felipe Furcolim representante das empresas Ventos de São Vítor 8 a 14 Energias Renováveis SA senhoras diretores senhores diretores bom dia meu nome é Felipe do Furcolim Tigera Advogados em nome decente eu agradeço a oportunidade de trazer a nossa sustentação oral trata-se de pleito de alteração de cronograma das eólicas São Vítor 8 a 14 em decorrência das complexidades que vem sendo enfrentadas pelos seus principais fornecedores no âmbito dessa pandemia as eólicas São Vítor 14 elas já tem a licença de instalação emitida já tem o custo assinado e atualmente estão com 40% de suas obras concluídas já tendo concluído a substação elevadora e o bem de conexão à substação gentil do ouro atualmente em obra cerca de 1.200 funcionários diretos ou indiretos esse pleito que vessa por apenas 90 dias de prorrogação do prazo originalmente contratado isso justifica sobre duas perspectivas a primeira perspectiva é sobre uma perspectiva de dever de comunicação e necessidade da essência de se manter integralmente de inadimplente com o anel então a empresa ela já visualiza esse atraso ela já tentou mitigá-lo de todas as formas e vem perante a agência para buscar uma solução que dê o conforto para a empresa de que não haverá um processo punitivo posterior em decorrência desse atraso de três meses segunda justificativa diz respeito a necessidade de alteração do custo para a manutenção da equação financeira do projeto como se sabe a resolução 666 de 2015 prevê que em caso em que não há investimentos específicos para atender uma usina é possível a solicitação ao INS de postergação do início da execução do custo porém esta requer uma decisão anterior da agência de alteração do cronograma previsto nas outorgas e é isso que se discute aqui trata-se de pedido de medida cautelar estando presente os dois requisitos para a concessão dessa medida sendo que o primeiro deles o perículo imora se justifica na medida em que a ANEL teria que decidir a respeito dessa alteração de cronograma até 30-feira dia 31 de março para que sejam cumpridos os prazos da resolução 666 para a alteração do início de execução do custo o segundo requisito se respeita a fumaça do bom direito também pode ser visualizado no caso em tela na medida em que as requerentes atendem integralmente os requisitos que foram colocados por essa agência em reunião pública no dia 15 de fevereiro de 2022 quais sejam a existência da licença de instalação eu vou apresentar agora os slides então você vê no primeiro slide a licença de instalação emitida em outubro de 2020 a existência de custos celebrados a gente trouxe aqui o custo da eólica São Vitor 8 mas os outros custos foram disponibilizados no âmbito do processo e por fim o início das obras acho que as fotos aqui demonstram que as fotos que as obras estão em andamento que essas obras serão finalizadas que não é qualquer dúvida quanto a factibilidade desse cronograma traça-se de projetos que sairão do papel que já saíram do papel e que sairão do papel e cuja energia será entregue aos termos interligado nacional em poucos meses antes de concluir senhores diretores para os pedidos eu gostaria de fazer uma pequena ressalva em reunião do dia 22 de fevereiro ou seja apenas 7 dias após a decisão de que tratou dos critérios para a instrução de processo de alteração de cronograma para SCG e SFG a diretoria decidiu por exigir a presença de estudantes de responsabilidade para a alteração de cronograma da série data a venda senhores diretores não concordamos com esse critério na medida em que ele vai contra toda uma jurisprudência administrativa havendo inúmeras decisões dessa diretoria indicando que para o ACL não haveria necessidade de caracterização de estudante de responsabilidade para a alteração de cronograma e faria com que esse pleito que era um pleito legítimo dos agentes obviamente desde que justificados passe a ser visto como um pleito anti-jurídico na medida em que se exigiria o estudante de responsabilidade para que ele seja concedido data a venda senhores diretores não concordamos com a adoção desse critério e afirmamos que esse é contrário a uma série de decisões com critérios bastante semelhantes ao caso que hoje trazemos dessa diretoria o primeiro caso que eu gostaria de trazer aqui nos slides é o caso da Real Serra da Babilônia foi julgado em dezembro de 2020 e tanto no encaminhamento da área técnica quanto no voto ratificado no âmbito dessa diretoria colegiada ficou indicado claramente que as alterações de cronograma e análise não caracterizavam o estudante de responsabilidade e as mesmas foram posteriormente aprovadas independentemente deste critério outro exemplo semelhante é da UFV Helio Vargas em que o mesmo ocorreu e não havia qualquer caracterização nem foi feita a avaliação do estudante de responsabilidade por fim o terceiro caso é da usina fotovoltaico Helio Bernardino em que novamente tanto a nota técnica quanto o voto ratificado também em colegiado destacava que a alteração não caracterizava o estudante de responsabilidade esses são três exemplos senhores diretores mas é possível identificar nos últimos dois anos muitos outros casos em que se aplicou o mesmo racional ainda que compreendamos a necessidade de se discutir esses critérios e eventualmente normatizá-los entendemos que isso deve ser feito no âmbito de uma consulta pública com uma ampla discussão e debate a respeito das consequências de se adotar determinado critério e de se caracterizar a situação de alteração de cronograma como uma situação antijurídica senhora diretora senhores diretores é inequívoca a presença dos dois requisitos para a concessão dessa medida cautelar qual seja o perículo em hora para que seja solicitada a alteração do cronograma até 31 de março e em segundo lugar a existência dos três requisitos definidos por essa diretoria na reunião de 15 de fevereiro diante disso requer-se a emissão de medida cautelar para alteração do cronograma em 90 dias conforme documento 6 disponibilizado no âmbito do processo subsidiariamente a concessão de medida cautelar para comando ao INS para que seja comandado ao INS a alteração do custe e posteriormente seja ajustado esse custe quando da deliberação da agência a respeito desse pedido de alteração de cronograma e por fim que no mérito seja reconhecido o direito das requerentes de alterar o seu cronograma em 90 dias agradeço a oportunidade e me colocou à disposição para esclarecimento quaisquer dúvidas próxima sustentação oral pela Associação Brasileira de Energia Eólica Abeólica a senhora Jerusa Magalhães Bom dia senhores diretores bom dia senhora diretora que nos assiste virtualmente também cumprimento nosso colega procurador Luiz Eduardo secretário-geral e todos os presentes aqui na casa bem como as pessoas que nos assistem remotamente neste item da pauta nós vamos discutir dois temas que ganharam grande relevo e expressão nos últimos tempos a questão do cronograma das outorgas e do acesso aos sistemas elétricos de forma bem bem resumida e objetiva o nosso pedido cautelar ele partiu da identificação da seguinte situação pleitos de alteração de data de outorga ainda sob instrução administrativa pendentes de decisão o prazo de 31 de março previsto na resolução 666 para alteração da contratação do uso e a exigência o entendimento a partir da resolução normativa de que há uma exigência de compatibilização entre as datas o marco da outorga e a nova data de alteração de uso que se requer e apenas para ilustrar nós podemos ver aqui nessa figura que a resolução 666 o rito que ela estabelece de alteração ele é um rito ordinário não é um rito extraordinário então ela propõe que todas as alterações de uso para o próximo ciclo tarifário e nós estamos falando aqui do ciclo julho de 22 a junho de 23 sejam realizadas na antecedência do 31 de março por isso a relevância dessa data e a partir daí qual foi o nosso pedido o nosso pedido foi permitir que o INS aceite provisoriamente essas mudanças de data enquanto esses processos administrativos estão sendo julgados ou seja uma conciliação apenas de caráter temporal ou então não sendo acatado esse pedido ao menos que fosse afastado o marco de 31 de março como uma data fatal e por que foi elaborado esse pedido foi até a partir de um precedente em que a agência adotou uma solução similar num contexto também de excepcionalidade logo no início da pandemia por meio do despacho 1298 a agência permitiu que fosse deslocada da data de 31 de março para a data de 29 de maio justamente para que nesse período pudesse ser endereçada aquela situação excepcional extraordinária vivenciada naquele momento e é muito importante a gente ter presente o alcance do que a gente está discutindo não é um alcance amplo é um alcance restrito nós estamos falando de casos que envolvam apenas uso previsto no próximo ciclo tarifário e com processos protocolos de pedido de mudança de data do cronograma para fazer a compatibilização com essa alteração do uso pendente de apreciação na agência e o objetivo maior do pleito quando ele foi dimensionado é justamente preservar o que preservar essa sistemática do artigo 9 garantir a utilidade dessa norma regulatória que assegura essa alteração no nosso ponto de vista esse encaminhamento ele permite tanto um prazo maior para a área técnica no caso SCG realizar uma instrução aprofundada dos casos quanto ele também propicia uma maior realidade no cálculo das tarifas na medida que eu estou retirando esses agentes que teriam a data de uso iniciada no próximo ciclo tarifário pois bem fruto da evolução dos debates que ocorreram no último mês e agradecemos tanto ao relator quanto todas as áreas técnicas que participaram das reuniões nós não podemos deixar de mencionar os fatos novos na abordagem que o regulador está propondo para análise e julgamento dos pleitos administrativos então na quarta reunião ordinária de diretoria foram estabelecidos requisitos para tramitação de processos administrativos não para o julgamento para análise dos processos administrativos esses requisitos eles estão sendo questionados discutidos aqui junto com a agência num processo em apartado mas para além disso houve uma sinalização que vem confirmada em notas técnicas mais recentes e na própria proposição do voto de encaminhamento de que os pleitos de alteração de cronogramas do mercado livre eles passem a ser acatados somente no caso da demonstração de prova excludente de responsabilidade já registramos aqui diretor e demais colegas que não há prejuízo na evolução do pensamento do entendimento pelo contrário isso faz parte do processo natural de evolução e de debate todavia o nosso ponto aqui é uma preocupação e um cuidado para que esse cenário conjuntural ele não acabe levando a decisões a soluções de natureza estrutural e de uma forma precipitada então trazer critérios seja para análise ou seja para o julgamento de novos processos sem um debate prévio uma mudança da regulação de forma apropriada pode levar a esse risco de uma adoção de uma solução estrutural para enfrentamento de uma questão conjuntural e na nossa percepção foi muito interessante ter acompanhado a deliberação do processo anterior que justamente propõe o que? Propõe uma consulta pública para enfrentamento de vários desses pontos que também estão sendo abarcados nesse processo aqui e aí nós trazemos só alguns pontos de reflexão do ponto de vista jurídico regulatório e do ponto de vista contextual do ponto de vista jurídico regulatório até na fala dos colegas que me antecederam de fato hoje o que nós temos é uma jurisprudência consolidada que dispensa a apreciação de excludentes de responsabilidade para projetos inseridos no mercado livre o requisito que vem prevalecendo já há um tempo na agência é a demonstração por parte do agente do real compromisso na viabilidade e na implantação do projeto e tem outro aspecto também que é importante a gente colocar hoje os prazos para implantação dos projetos do mercado livre eles consideram prazos limites seja a gente adotando a referência da resolução 876 seja a partir da referência da lei 14120 que faz que remete ao prazo de 36 meses e ao prazo de 48 meses ou seja casos em que eventualmente o cronograma proposto o novo cronograma está inserido dentro dessa janela até dispensaria uma análise discrudente poderia desafogar a prateleira em relação a esse processo do ponto de vista contextual do ponto de vista do momento que nós estamos vivenciando é inegável que há uma excepcionalidade sim no cenário atual como foi colocado até a expressão a corrida das outorgas a decisão do legislador em encerrar com desconto tarifário levou a esse aumento expressivo no volume dos processos administrativos na carga da agência e também nós não podemos deixar de negar que ainda estamos vivendo os efeitos do pós-pandemia a crise retomada das atividades ela vem acontecendo de forma gradual ao longo do último ano e um outro elemento também de contexto que entendemos que é extremamente relevante é essa rediscussão ampla da regulação vigente aplicável tanto para outorgas quanto para a questão da conexão nós temos aqui a consulta pública 56 que está rediscutindo a resolução normativa das outorgas temos aí uma previsão na agenda regulatória desse ano de rediscussão das normas direcionadas ao acesso temos também o decreto 10.893 e acompanhamos agora a abertura da consulta pública para tratar de questões relacionadas ao tema e teremos ainda uma forte discussão a respeito do leilão de imagem certamente o regramento do leilão de imagem ele vai mudar a forma como nós encaramos o acesso o compromisso com a contratação do uso então apenas para contextualizar do ponto de vista da regulação atual que é o que nós temos que trabalhar hoje o que nós identificamos é que não há essa exigência da prova excludente e gostaríamos aqui de fazer uma colocação o caso concreto aqui discutido ele está colocando ele está trazendo uma discussão em que ainda não há um hino de implemento e o pressuposto quando nós falamos excludente de responsabilidade é que existe um não cumprimento de uma obrigação nós estamos aqui trazendo uma discussão de custos que ainda não foram iniciados que ainda não estão no ciclo vigente se nós estivéssemos aqui trazendo uma discussão de um custo do ciclo atual e já iniciado não temos dúvida de que teríamos sim que apresentar a prova inequívoca da excludente mas não é esse o caso isso também estamos discutindo cronogramas que ainda não foram descumpridos na nossa percepção esse encaminhamento ele está bem alinhado com as últimas sinalizações no âmbito da consulta pública 56 no relatório de análise de impacto regulatório esse encaminhamento ele foi colocado no sentido de que continuasse sendo exigida a prova da viabilidade do projeto e não a excludente de responsabilidade e do ponto de vista da norma do acesso à resolução 666 nós reiteramos que o que ela propõe é um rito ordinário tivéssemos aqui em outra situação discutindo contratos iniciados e dentro do ciclo estaríamos sim de um rito extraordinário com prova de excludente e sobre a questão da reversibilidade que é um ponto muito debatido quando a gente fala de suspensão de pagamento de custe ou compensação posteriormente a nossa visão é que neste momento o encaminhamento da suspensão da retirada desses projetos de dentro do pacote que será utilizado no cálculo do próximo ciclo ele não prejudica a receita do segmento de transmissão o que que na verdade acontece você está discutindo o rateio então no momento nos parece que seria mais pertinente retirar esses projetos para que depois não tenhamos que discutir uma compensação se a retirada for feita agora o que que acontece em sendo aprovados os pedidos de cronograma o efeito lá na frente é neutro em não sendo aprovados pedidos de mudança de cronograma esses agentes teriam que pagar retroativamente e isso gera um superávit nesse próximo ciclo na nossa visão nos pareceu que seria o encaminhamento mais adequado do que posteriormente discutir compensações e por fim queria também chamar atenção para um aspecto nós trouxemos duas situações aqui nesse pedido cautelar a turma que tem o custe assinado e a turma que não tem o custe assinado ainda mas que está numa fase de emissão de parecer de acesso ou parecer de acesso emitido em que para aquela turma do custe assinado não temos dúvida que é o artigo 9 da resolução 666 para essa outra turma eles terão que assinar um contrato durante o próximo ciclo tarifário mas ainda não há esse compromisso finalizado então a partir dessas ponderações dessas reflexões já indo aqui para as nossas considerações finais e pedidos na nossa percepção os requisitos para concessão de um provimento cautelatório estão atendidos porque a plausibilidade do direito aqui se relaciona com essa com essa preservação da utilidade da regra do artigo 9 de conseguirmos utilizar essa prerrogativa prevista na resolução normativa para alterar a contratação do uso do próximo ciclo e o perigo da demora é justamente no fato de que após o dia 31 de março as áreas vão fazer o cálculo da turma que estará inserida no próximo ciclo tarifário do ponto de vista do pedido nós reiteramos o que foi colocado nos autos para que permita-se que o INS acate provisoriamente essas mudanças enquanto esses processos estão sendo julgados ou no máximo afaste a data de 31 de março com a concessão do prazo adicional para discussão administrativa e já caminhando aqui para o encerramento fruto do que a gente pôde observar nas ponderações do voto e refletindo até sobre as colocações que foram feitas em reuniões e há pouco nesse processo que nos antecedeu nós trazemos dois pontos adicionais para reflexão e eventualmente um encaminhamento alternativo um caminho do meio aqui para uma medida transitória uma medida intermediária esses casos desses contratos que não desses agentes que ainda não celebraram custe mas que terão que fazê-lo durante o próximo ciclo você ainda não tem o compromisso contratual materializado então permitir eventualmente para esses casos ao menos a flexibilização dessa compatibilização da data enquanto a área técnica faz as suas análises da alteração de cronograma e para a turma que tem o custe assinado sensibilizado até com essa audiência pública essa consulta pública que foi aberta pouco e terámos 15 dias para tratar de temas a nossa proposta é que seja nós insistimos na concessão de um prazo adicional para o amadurecimento da discussão administrativa ou seja se nós tomarmos aquele exemplo do período da pandemia e a situação excepcional lá penso eu que é excepcional aqui também poderíamos pensar em deslocar a data do 31 de março para o 29 de maio e aí permitimos a discussão sobre a questão desses requisitos sobre a questão do cabimento ou não de excludente de responsabilidade encerro aqui minha apresentação agradeço mais uma vez a disponibilidade do relator e das equipes para o debate nesse período muito obrigada bem agradeço as sustentações orais realizadas pelo Rafael Gomes representante da Solar do Felipe representante da empresa Felipe Furcolim e a Jerusa Magalhães representante da B1 chamo agora a procuradoria para manifestação muito obrigado senhora diretora geral substituta agradeço também a todas as sustentações orais e doutor Elvio esse não é um tema fácil como todos os demais aqui a procuradoria em situações de pedido de medida cautelar normalmente não se pronuncia porque tomaria um tempo maior mas nós tivemos contato com a assessoria do diretor Elvio na sexta-feira e passamos a refletir sobre o assunto para mim o que está claro aqui é a discussão a respeito da alocação de um custo o custo da disponibilidade da rede em caso de alteração de cronograma ele deve ficar com quem havendo excludente e não havendo excludente ele deve ficar com o empreendedor ou ele deve ser rateado com os demais usuários da rede em situações de excludente de responsabilidade a jurisprudência da ANEL já é clara no sentido de que deve ser isento o empreendedor e portanto repassa esse custo aos demais usuários da rede isso é um princípio bastante claro e salvo engano está preservado no voto do diretor que foi divulgado inclusive na internet no entanto eu não consigo ver uma plausibilidade com perdão aqui aos advogados que representaram as associações quando se tem uma alteração de cronograma por motivos de conveniência nesse tipo de situação se imputar esse custo aos demais usuários da rede isso é adequado me parece que para fins de análise me decautelar não está demonstrada a plausibilidade do pedido em relações em que quando se trata em hipótese de situação excludente de responsabilidade aí de outra em via inversa não há o perigo na demora porque a jurisprudência da casa já reconhece a possibilidade de exclusão da alocação no empreendedor então com essas considerações doutor Elvio eu passo a palavra ao senhor bom eu quero primeiramente fazer referência a essa observação final do procurador Luiz Eduardo e dizer que o assunto é complexo então não é fácil ele não é não tem aqui nada simples e concordando com ele de que o que está em discussão aqui eu faço sempre referência a isso e toda vez que eu vou decidir ou melhor eu vou propor uma algo para ser deliberado no colegiado eu fico olhando para aquele quadro na verdade aqueles dois quadros mas especialmente o primeiro claro que quem está assistindo virtualmente provavelmente não está vendo mas quem está aqui presencial está vendo que um deles é a missão da ANEL e ali tem uma palavra que para mim é a fundamental que eu sempre procuro buscar na minha avaliação na minha melhor convicção o equilíbrio e aqui procurador Luiz Eduardo nós estamos diante de um caso clássico da regulação a alocação equilibrada de custos e riscos como fizemos na decisão do processo anterior e não é muito simples nós sempre claro que encaminhamos dentro da nossa melhor convicção mas a nossa melhor convicção não é necessariamente a melhor convicção de todos então e esse é o desafio é um desafio permanente e especialmente em casos complexos como o que está aqui em discussão e é tão complexo e nada simples porque a demonstração disso foram as várias reuniões que nós fizemos com abeólica eu acho que mais do que uma vez com abe solar também mais do que uma vez com empreendedores que solicitaram isoladamente e formar a melhor convicção ela é desafiadora também por conta dessas reuniões que temos e por conta daquilo que nós ouvimos de pessoas de alto gabarito como o Rafael como a Jerusa como o Felipe o Felipe fez um teste de visão porque ele apresentou um quadro que tinha eu consegui ler uma parte mas tinha um quadro que era impossível de ler mas todos fizeram sustentações aqui de alto nível de forma e eu faço questão de dizer isso elegante de forma elegante porque aqui colocaram suas visões que diferem da minha e eu uso aí quando eu falo assim que formar a melhor convicção e vir aqui sentar nesta cadeira e discordar da Jerusa discordar do Rafael discordar do Felipe discordar da Elbia não é nada fácil mas eu voto sempre com a minha melhor convicção ou diretor Sandoval diretor Efraim diretor Elisa algumas vezes não é possível de formar a melhor convicção então qual é quando o processo não é o nosso processo que está sendo objeto do nosso voto a alternativa é pedir vistas como fiz nos processos hoje então eu acho que aqui é o caso clássico para mim é o caso clássico de equilíbrio na alocação de custos e riscos eu também sempre olho sim é sempre mais fácil de formar uma convicção quando todos querem todos estão olhando para o mesmo objetivo e aqui o objetivo de todos é o mesmo é a alocação equilibrada de custos aqui no caso como disse procurador de custos mas também estão envolvidos os riscos então eu acho que isso é a premissa que é seguida por todos nós esse colegiado pelas equipes da ANEL estou fazendo essas observações iniciais apenas para enfatizar o nosso respeito àqueles que pensam diferente eu acho que eu costumo dizer e repito isso por convicção pela minha melhor convicção que é exatamente na divergência que nós encontramos os melhores resultados se estivermos abertos a aceitar a divergência aceitar as visões diferentes então eu acho que nós sempre estamos aqui conseguindo os melhores resultados porque é parte do DNA desta agência aceitar e considerar sempre todas as todos os pensamentos diferentes numa das reuniões com a com a Beólica eu disse que eu vejo tenho certeza que toda a ANEL vê como um objetivo da agência e aí eu incluo claro que o poder concedente o governo a gestão do Ministério de Minas e Energia e tantos outros que os papéis são um veículo importante mas o objetivo final é fazer a energia chegar na porta do consumidor então é isso que nós estamos fazendo aqui mais do que isso é chegar na porta do consumidor em condições em quantidade e qualidade que é demandada e com preço que possa ser pago por ele mas que também possa remunerar adequadamente o investidor então esse é um é um é um é um é um grande e belo desafio então é dessa forma que nós pensamos é dessa forma que eu conduzi toda a discussão que tivemos com a Beólica agradeço inclusive as considerações que foram feitas durante as reuniões com a AB Solar da mesma forma agradeço inclusive a AB Solar por ter retirado uma das empresas que fazia parte do conjunto incluído a outra e isso demonstra a seriedade da AB Solar porque foi algo que me incomodou muito então agradeço a compreensão de vocês e a retirada de um dois agentes que fazia uma solicitação no mesmo conjunto do que estamos discutindo aqui da cautelar da mesma forma que agradeço todas tudo que foi dito aqui pelas sustentações orais e dizer que as sustentações elas não são apenas para cumprir o rito da ANEL elas são ouvidas algumas vezes eu retirei processos de pauta por conta de uma sustentação oral mais do que uma vez porque elas são consideradas algumas vezes nós não conseguimos alcançar tudo aquilo que está no processo e algumas vezes até algo que não está no processo e a sustentação oral ela é muito importante para isso e é muito respeitada como fez a Isabela Ramage hoje que me fez pensar em algumas coisas e me fez pedir vista de um processo claro que nem sempre nós nos convencemos e hoje Jerusa hoje Rafael eu vou dizer o que vocês não me convenceram então eu dito isso eu quero passar aqui a leitura da fundamentação e digo de novo com todo o respeito a todas as considerações que foram feitas aqui e todas as observações e não tenho dúvida de que todas em alto nível com pessoas que são reconhecidas no mercado do setor elétrico pela sua competência trata-se do requerimento administrativo interposto pela abeólica com pedido de cautelar pleiteando determinação para que o ONS aceite provisoriamente os pedidos de alteração da data de vigência do custe desvinculados das datas de operação que constam dos atos de outorga até que os pedidos de alteração de cronograma sejam deliberados ou alternativamente concessão de prazo adicional para protocolo dos pedidos de alteração do custe eu vou pedir desculpa porque eu tenho que fazer umas paradas aqui porque eu estou sofrendo de uma rinite alérgica então eu estou com algumas dificuldades aqui posteriormente a ABSOLAR também apresentou pedido similar requerendo suspensão da data limite de 31 de março para apresentação dos pedidos de alteração do custe até a conclusão da análise dos pedidos de alteração de cronograma ou alternativamente permissão para assinatura de custe com datas compatíveis ao pedido de alteração de cronograma ou ainda que se determine ao INS aceitar provisoriamente os pedidos de alteração da data de início da execução do custe sem considerar a data máxima sem condicionar a data máxima de cronograma do disposto na outorga na sequência a essente a energia controladora das empresas ventos de São Vitor de 8 a 14 energias renováveis SA apresentou requerimento de alteração de cronograma com pedido de cautelar para que o cronograma das usinas seja alterado até 31 de março ou subsidiariamente que o INS aceite provisoriamente a solicitação de alteração da data de contratação do custe os requerimentos da biólica da B solar e da essente fazem referência aos termos da resolução normativa número 666 de 2015 que trata da contratação do uso do sistema de transmissão e disciplina condicionantes para a contratação e eventual postergação dos custos nos termos do regulamento transcritos a seguir a data de início da execução do custo poderá ser postergada se requerida até o dia 31 de março e somente se o custo não estiver vigente não tenha havido investimentos na rede associadas ao acesso e a nova data seja compatível com a data de entrada em operação em teste e aqui eu transcrevi no voto o artigo 9 e o artigo 5 da resolução sobre o cabimento da medida cautelar a possibilidade de concessão de medidas cautelatórias no âmbito da administração está estabelecida no artigo 45 da lei 9784 de 1999 conforme o parecer da procuradoria federal junto ao anel no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do código de processo civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento da medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas chamada fumaça do bom direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação do perigo da demora do pedido da abeólica abeólica requer medida cautelar com o objetivo de evitar lesão ao direito de alteração da data de contratação do uso do sistema conforme assegurado no artigo 9 da resolução normativa 666 isso porque nos termos do regulamento os pedidos de postergação da data devem ser requeridos até 31 de março considerando que o INS vincula a alteração às datas de operação em teste e operação comercial estabelecida nos atos autorizativos o exercício desse direito depende de processos de alteração do cronograma que estão sob a instrução administrativa da superintendência de concessões e autorizações de geração e aqui também faço referência à presença do superintendente Carlos Cabral do adjunto Renato e da equipe da SCG é neste contexto que a abeólica apresenta requerimento administrativo para fim de concessão de medida cautelar que permita ao INS acatar os pedidos de postergação de data de contratação do uso do sistema de transmissão enquanto permanecem sob instrução e até que sejam deliberados os pedidos de alteração da data de operação em teste e operação comercial ou alternativamente que seja afastado o marco de 31 de março para alterações na contratação do uso concedendo-se prazo adicional para tais alterações suficiente para a deliberação dos processos de mudança do cronograma já submetido a ANEL aqui também quero fazer uma referência agradeço as observações que foram feitas tanto pela Jerusa quanto pelo Rafael e se eu não salvo engano também pelo Felipe na compreensão em relação aos volumes em relação à quantidade de processos que estão aqui na ANEL e isso é uma compreensão importante vinda das associações e dizer que estamos trabalhando para que isso possa ser resolvido da melhor forma possível e otimizando os processos aliás aquele processo que discutimos anteriormente ele vai nessa linha de otimização de processos dessa forma a biólica pontua que enquanto não alterada a outorga os agentes ficam impedidos de adequar o marco de início da contratação de uso da rede a um cronograma realista tendo que firmar contratos que não refletem a situação efetiva das obras a biólica indica que a extensão do seu pedido atinge apenas casos em que o início da vigência de contratação dá-se no próximo ciclo tarifário que nessa medida estão sujeitos às condições e procedimentos ordinários definidos na resolução normativa casos envolvendo contratos iniciados em ciclo anterior ou ciclo corrente 2021-2022 não são objeto do pedido porque não se enquadram ou se sujeitam aos contornos prescritos no artigo 9 da resolução 666 citada a biólica argumenta também que seria possível uma flexibilização por parte do ONS das análises dos pedidos de modificação da data de início de vigência do custe de forma desvinculada dos marcos definidos nos atos autorizativos isso porque na sua interpretação do artigo do parágrafo terceiro do artigo quinto dessa resolução a referência à data máxima para a entrada em operação prevista na autorga é requisito para o momento de contratação do uso mas não seria uma premissa ser considerada para sua alteração alegam ainda que o marco estabelecido alega ainda que o marco estabelecido para a postergação da data de início do custe 31 de março do ciclo tarifário anterior visa permitir que os cálculos tarifários sejam realizados para o próximo ciclo não considerem projetos ainda não finalizados que não entrarão em operação naquele ciclo logo afirmam que não há dúvida restrição ou impedimento quanto ao direito do usuário no caso no caso do gerador efetuar mudanças na contratação à luz da regulação vigente a única exigência no entendimento da biólica é apenas que se efetue a comunicação até 31 de março de modo que se possa apurar adequadamente os efeitos tarifários no próximo ciclo assim a biólica entende que a postergação do custe é portanto um direito do usuário assegurado pelo regulamento desde que em caso de pedido de mudança de data inserida no próximo ciclo tarifário emita um aviso prévio até o dia 31 de março do ciclo anterior assim conclui que a cautelar pleiteada visa otimizar o processo de alteração da contratação do uso dentro do rito ordinário já previsto no normativo desvinculando sua aprovação da alteração do cronograma neste cenário é que se insere o pedido de concessão de medida que permita desvincular provisoriamente e apenas para o próximo ciclo tarifário 2022-2023 aprovação de pedido de alteração da data de contratação do uso das datas previstas no cronograma em vigor e apenas até que sejam apreciados os pedidos de modificação dos marcos da autógrafa pela ANEL a Biólica esclarece por fim que o objetivo é preservar o exercício do direito de alteração da data da contratação do uso na forma prevista no artigo 9 da resolução 666 e ao mesmo tempo evitar que custos sejam indevidamente alocados de parte a parte enquanto tramitam os processos administrativos quanto ao pedido da BESOLAR o requerimento também visa cautelar o direito de solicitar e alteração da data de início de contratação de uso do sistema após 31 de março de 2022 em relação ao ciclo tarifário 2022-2023 para que os agentes com custos assinados e que aguardam a emissão do custo e que tenham pleitos de alteração do cronograma de implantação dos empreendimentos em análise da ANEL a BESOLAR indica que seria cabível a flexibilização de prazos vez que a demora da ANEL para apreciação dos processos de alteração de cronograma acaba por impedir a postergação do início de execução de seus contratos com o pagamento indevido do encargo de uso do sistema EUST indica ainda que a proposta de flexibilização de prazos permite maior flexibilidade e eficiência na definição das tarifas do ciclo subsequente evitando sub ou sobre tarifação BESOLAR argumenta que a medida cautelar se mostra necessária considerando o entendimento aplicado pelo ONS de compatibilizar o pedido de alteração da vigência do custo as datas de entrada em operação que constam nos atos de autórico em cumprimento ao disposto no parágrafo terceiro do artigo quinto dessa resolução e tendo em vista que existem pedidos de alteração de cronograma ainda em análise na agência o que evidencia o perigo de dano irreparável ou seja caso não concedida a cautelar pleiteada esses agentes não poderão mais pleitear a postergação da execução do custo estando sujeitos ao pagamento de encargo de uso sem o correspondente uso do sistema sobre a probabilidade do direito aponta a Avesolar que o exercício do direito do artigo nono da resolução 666 requer tão somente o respeito a data limite de 31 de março e a inexistência de investimentos na rede associados ao acesso do empreendimento e a posição do NS de alterar o artigo 3º do artigo 5º resulta na criação de condicionantes não previstos em lei ou regulação sobre a reversibilidade da decisão a Bessolar aduiz inexistir dano reverso oriundo da concessão de medida cautelar aqui pleiteada mas ainda mais ainda de que há evidência evidente reversibilidade da decisão desde que qualquer que seja o caminho adotado não haverá ônus ao sistema de transmissão ou ao processo de cálculo tarifário do ciclo 22-23 já que a possibilidade de os encargos serem cobrados retroativamente já que há a possibilidade de os encargos serem cobrados retroativamente isto é a Bessolar esclarece que não está pleiteando uma cautelar para que não se paguem cargos de transmissão mas tão somente que a sua exigibilidade seja suspensa até que a ANEL decida os pedidos de alteração do cronograma em outras palavras o presente pleito é tão somente no sentido de buscar o exercício regular de um direito não os obrigando ao pagamento dos encargos de modo antecipado assim caso a ANEL venha a indeferir os pleitos as requerentes os requerentes o a requerente poderão ser cobrados retroativamente pelos encargos que vierem a ser devidos o pedido da essência à energia ela requer a alteração do cronograma das eólicas ventos de São Vítor de 8 a 14 alegando que os pedidos os efeitos da pandemia de covid-19 relacionados ao fornecimento de equipamentos irão acarretar um atraso de 90 dias na data prevista para o início da operação em teste comercial em sede de cautelar requer que até 31 de março o cronograma das usinas seja alterado ou que o INS aceite provisoriamente a solicitação de alteração da data de contratação do CUST alega para sustentar seu pedido a cautelatório que está presente a fumaça do bom direito visto que são atendidos todos os critérios que têm sido exigidos pela ANEL para a alteração do cronograma apontam ainda aponta ainda que o perículo em mora também está presente uma vez que as requerentes tenham o início de execução de seus custos previstos para o próximo ciclo tarifário de modo que sua postergação necessita ser requerida ao INS até o próximo dia 31 de março sob pena de se sujeitarem ao pagamento dos encargos antes da efetiva conexão dos empreendimentos além disso alega que a alteração de cronograma não representa ônus capaz de gerar dano de difícil reparação caso haja a revogação da medida cautelar concedida as requerentes efetuarão normalmente o pagamento dos encargos relativos ao período de validade da cautelar dos requisitos para a concessão da medida cautelar na análise da medida requerida pela Biólica Bessolar e Essente serão avaliados se estão presentes todos os requisitos que fundamentam as providências acauteladoras primeiro a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito da tese alegada segundo o perigo da demora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável e terceiro a reversibilidade da decisão ou seja se a cautelar planteada pode ser revertida na decisão de mérito sobre a verossimilhança das alegações apresentadas pelas interessadas e o risco em adotar decisão tardia a análise da cautelar deve considerar os aspectos relacionados a contratação de uso do sistema de transmissão e a interconexão do tema com os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação destarte e importa destacar que o fundamento que permeia a formalização dos contratos de uso e conexão ao sistema de transmissão é de que a transmissora responsável pelo ativo que está sendo usado deve ser remunerada pelos usuários que utilizam a infraestrutura disponibilizada nessas condições o usuário deve contratar o uso do sistema de transmissão reservando a disponibilidade de acesso ao sistema a partir da data contratada no custe nessa lógica uma vez que as concessionárias de transmissão recebem a partir do dia que disponibilizam suas instalações o esperado é que o pagamento também comece a partir do dia estabelecido para o início da vigência do contrato a norma no entanto permite a postergação da data de início do custe mas desde que atendidos quatro requisitos nos termos do artigo nono primeiro o custe não tem iniciado a sua vigência segundo a ausência de investimentos na rede associados ao acesso terceiro a apresentação de solicitação de postergação até o dia 31 de março anterior ao ciclo tarifário da data originalmente contratada e nos termos do artigo quinto que quarto a nova data seja compatível com a data de início da operação em teste e comercial os pedidos de postergação devem ser apresentados ao ONS até o dia 31 de março de cada ano como a constatação como a contratação do uso do sistema implica em pagamentos de encargos e as datas de início da vigência do custe fundamentam o cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão tuste essa data considera o tempo necessário ao processamento das alterações contratuais e a posterior disponibilização de dados a anel para o uso do cálculo das tarifas no cálculo das tarifas dessa forma essa data limite a cada ano é necessária para assegurar que os efeitos das postergações contratuais possam ser considerados no cálculo da tuste ou das tustes a vigorarem de 1º de julho a 30 de junho do ano subsequente ou do ano a data limite de 31 de março e os requisitos estabelecidos no regulamento pretendem assegurar a remuneração adequada aos agentes de transmissão que operam e disponibilizam a rede para os usuários e ainda não permitir que a postergação de um custo impute aos demais usuários da rede básica os custos relacionados a investimentos realizados para permitir o acesso de um determinado usuário assim os prazos e critérios para a postergação do custo são importantes para assegurar a previsão de receita das concessionárias de transmissão para aquele respectivo ciclo tarifário isto porque nas eventuais postergações de custo cuja data de início de execução já tenha sido considerada no ciclo tarifário a receita prevista das transmissoras a ser recebida naquele ciclo é reduzida em função dos encargos de uso do sistema não recolhido essa redução da arrecadação gera um passivo financeiro que no ciclo subsequente deve ser compensado por meio de parcela de ajuste a ser incorporada a receita anual permitida RAP devida pelo segmento consumo novas centrais de geração conectadas à rede básica e as centrais existentes que terão suas tarifas recalculadas dessa forma a data de 31 de março foi estabelecida no regulamento com o objetivo de permitir a definição das tarifas de uso observando as previsões de novos acessos trazendo previsibilidade ao setor e estando diretamente associada a justa expectativa de recebimento da receita oriunda do pagamento dos encargos pelas usinas com previsão de entrada em operação naquele ciclo a flexibilização dessa data acarreta prejuízo ao processo de definição das tarifas de uso e a eventual definição dessas tarifas sem que se contemple o universo de usinas com previsão de entrada em operação para aquele ciclo tarifário impõe prejuízo às transmissoras e aos demais agentes usuários da rede logo o deferimento dos pedidos cautelares de forma a flexibilizar essa data limite até que os pedidos de alteração de cronograma sejam analisados somente seria cabível se constatar da plausibilidade dos pedidos em tramitação na agência e que a eventual demora na deliberação dos pleitos trará prejuízos irreversíveis aos agentes esse não é o caso postos os principais aspectos relacionados à contratação do uso da rede e sua vinculação ao cronograma das autorgas passo a tratar dos termos dos pedidos cautelares em apertada síntese tem-se que o cerne da questão é a flexibilização da data de 31 de março de forma a possibilitar que as pretensas alterações de cronograma reflitam na data sejam refletidas na data de início de vigência do custe ou até mesmo que o pedido de postergação do custe se desvincule das datas de entrada em operação indicadas nos atos de autórgão nos três pedidos apresentados não enxergo nem a fumaça do bom direito nem o perigo da demora não entendo caber razão à argumentação apresentada de que fim do prazo de 31 de março exaure-se o pretenso direito à postergação do custe tampouco identifico o risco em adotar decisão tardia que acarrete dano grave de difícil reparação à interessada isso porque no caso de eventual alteração do cronograma em decorrência da caracterização de fatos excludentes de responsabilidade o custe também pode ser postergado mesmo fora do prazo limite de 31 de março definido na resolução 666 por isso não vejo demonstrado pelas requerentes o perigo da demora posto isso a ausência de dano irreparável iminente é motivo suficiente para afastar o requerimento a cautelatório e aqui faço referência respeitosamente ao que foi colocado nas três sustentações gerais aqui presente a Jerusa e o Rafael se há possibilidade de alterar o prazo em medida cautelar também poderá ser feito quando a discussão do mérito outro sim também não vejo plausibilidade na tese alegada uma vez não caracterizados fatos excludentes de responsabilidade a eventual alteração do cronograma para atender a conveniência do otorgado não traz o condão de permitir a alteração do custe isso porque ao assinar os contratos e estabelecer uma data de início de vigência as interessadas reservaram o espaço da rede para seu escoamento e assumiram a inflexibilidade de alterações dessa data de forma distinta àquelas que constam no ato de autógrafo logo uma vez não atendidos os requisitos da resolução 666 as pretensas alterações do contrato somente poderiam ser feitas na hipótese de excludente de responsabilidade o que afasta a meu ver da fumaça do bom direito do pedido de cautelar por conseguinte o direito das interessadas não está limitado em função do prazo de 31 de março mas sim da necessidade de ter reconhecido o excludente de responsabilidade que permita a alteração de cronograma e a consequente postergação da data de início do custe nesses casos a postergação da data de início de execução do custe dar-se independentemente do prazo definido no artigo 9 da resolução 666 e teria efeito em vista da impossibilidade de se responsabilizar o agente pelo descumprimento contratual decorrente de ato do poder público caso fortuito ou força maior como enfatizado pelo procurador Luiz Eduardo estarte a argumentação apresentada pelas interessadas não me traz o convencimento com a melhor convicção necessária de que a alegação seja plausível ou que o pleito ao menos em sede de juízo inicial representa um direito que a elas assiste e que deve ser amparado por medidas notadas de caráter de urgência a existência de um custe assinado assegura a reserva do ponto de conexão e o direito ao uso da rede o fato de a central geradora não iniciar sua operação comercial na data de início do custe não a exime em relação ao pagamento do encargo uma vez que o sistema de transmissão estará a partir da data de início da execução desse contrato disponível e reservado para o uso do gerador o que independe da efetiva energização de instalações de interesse restrito ou sincronização de unidades geradoras as empresas devem pagar os seus custes em função do direito que esse instrumento outorga qual seja a garantia da reserva do ponto de conexão que as alterações de cronograma pleiteadas por esses agentes e instrução na ANEL não são meras formalidades a serem preenchidas pelo agente e aprovadas pela ANEL eu falei de vários desafios aqui e eu descobri um outro desafio de ler um voto de 17 páginas com dor de garganta mas eu vou até o fim o cumprimento do cronograma de implantação das usinas de geração é uma obrigação estabelecida no ato autorizativo e só pode ser afastada caso constatado que os atrasos decorrem de atos praticados pelo poder público ou de caso fortuito ou força maior devidamente reconhecidos pela ANEL isto porque ainda que as usinas não tenham comercializado energia no ambiente de contratação regulada isto é não tenha compromisso de entrega de energia para os consumidores a postergação do início de operação comercial de uma central geradora acarreta impactos ao planejamento do setor elétrico principalmente considerando os aspectos relacionados à necessidade de expansão do sistema de geração e do sistema de transmissão e distribuição logo a postergação do início da operação por mera conveniência dos interessados sem a caracterização de fato excludente de responsabilidade vai de encontro ao planejamento setorial desestimulando o cumprimento das obrigações dispostas na outorna as datas de entrada em operação das usinas que constam do ato de outorna e a assinatura do custe indicam um compromisso firme das geradoras com o planejamento que adequa a operação do sistema e sua expansão de forma a permitir o escoamento da energia nas datas indicadas fazer a energia chegar à porta dos consumidores a compatibilização da data limite para início da execução dos custes e as datas de operação estabelecidas na outorga trazida no regulamento está intrinsecamente ligada trazidas no regulamento está intrinsecamente ligada à necessidade do planejamento setorial e à disponibilização do acesso aos usuários do sistema e possui a finalidade de limitar o tempo em que ocorre a reserva de rede sem pagamento de encargos para os geradores caso não houvesse tal limite o gerador poderia celebrar um custe com início de execução para o momento que melhor lhe conviesse reservando a rede por este período sem qualquer pagamento impossibilitando o acesso de outros geradores impossibilitando o eventual acesso de outros geradores nesse sentido a postergação dos cronogramas e consequentemente dos custes sem a devida caracterização de eventos excludentes de responsabilidade que recaiam na área não ordinária dos contratos criariam uma reserva de ponto de conexão sem qualquer pagamento pela disponibilidade do sistema de transmissão em condições não isonômicas ou aplicável para os demais agentes de geração além de acarretar impacto na arrecadação de receita no segmento transmissão essa hipótese é indesejável em qualquer cenário mas no cenário atual ela é inaceitável o momento no qual vivemos é de competição acirrada pela conexão e pela capacidade de escoamento de geração em pontos do sistema em que há alta concentração de projetos de usinas eólicas e solares fotovoltaicos permitir a reserva da rede traz prejuízo para outras centrais geradoras comprometidas com seu cronograma de implantação que buscam se viabilizar em locais com restrição de transmissão permitir a possibilidade do custe perdão permitir a postergação do custe sem vínculo algum a um compromisso firme de entrada em operação induz o planejamento a uma expansão incerta da rede para acessantes com viabilidade questionável trazendo prejuízo para os demais usuários que terão que arcar com os custos dessa expansão o custe não é um mero formalismo a ser cumprido na vigência da outorga de um novo empreendimento é um contrato que tem a finalidade de estabelecer os termos e condições da prestação do serviço de transmissão o serviço de transmissão por sua vez é caracterizado pela disponibilidade das instalações de transmissão assim ao celebrar o custe o usuário está contratando a disponibilidade do sistema interlegado nacional para sua utilização a partir do início da execução do contrato mediante o pagamento dos encargos de uso do sistema repiso que a premissa fundamental da cobrança dos referidos encargos está associada à disponibilização do sistema ao usuário na data contratada independentemente da efetiva utilização das instalações de transmissão e a data de 31 de março de cada ano para que os agentes apresentem seus pedidos de postergação de custe não foi escolhida ao acaso desse modo a postergação da data de 31 de março ou a permissão para que os custos sejam alterados para a data desvinculada daquela que está no ato de outorga pode causar frustração de receitas para as concessionárias de transmissão uma vez que as tarifas devem ser calculadas considerando a presença do usuário na data originalmente acordada e não data posterior uma vez que as concessionárias de transmissão possuem receita fixa estabelecida a não arrecadação em decorrência de postergações indevidas traz impactos a todos os usuários que tem que arcar com pagamento adicional no momento de reajuste anual da receita das transmissoras de modo a ressarcir a arrecadação frustrada de parte do agente que não iniciou o pagamento do EUSTE na data contratual assim desvincular as datas de início do custe as datas do cronograma de outorga ou permitir a postergação do custe sem a devida avaliação do excludente de responsabilidade além de dar um sinal regulatório inadequado de reserva de espaço na rede também promove a alocação indevida dos custos da postergação por isso a medida regulatória que se impõe é de que uma vez não atendidos os critérios da resolução 666 as alterações da data de início de vigência dos custos somente devem acontecer em função do prazo de fatos excludente de responsabilidade do agente com a alteração do cronograma e consequente alteração da vigência do custe nesses casos uma vez caracterizado o caso fortuito ou força maior ou que um ato do poder público afetou as condições para a implantação do empreendimento pode haver a flexibilização das restrições impostas pelo artigo 9º da resolução 666 nos termos já exarados no parecer número 75 de 2019 da Procuradoria Federal junto à ANEL sobre o precedente trazido no caso da emissão do despacho número 1298 de 2020 por meio do qual a ANEL postergou o prazo para o protocolo dos pedidos de alteração dos custos de 31 de março para 29 de maio firma o entendimento de que tal situação em nada se assemelha à situação hora em discussão o despacho 1298 foi emitido num cenário de começo da pandemia de covid-19 quando os efeitos e impactos ainda eram incertos esse não é o cenário atual a época da publicação desse despacho diversos agentes alegaram dificuldade na manutenção de seus cronogramas de implantação devido a restrições de circulação de pessoal e desaceleração econômica associados à pandemia de covid-19 que havia sido decretada um mês antes uma medida excepcional para uma situação excepcional na qual a ANEL buscou medidas para amenizar os efeitos da pandemia aos usuários do sistema sem perder de vista o necessário equilíbrio econômico financeiro das concessionárias de transmissão no entanto mesmo nesse caso restou claro que o caso que caso a alteração na autógrafa não tenha ocorrido até o mês de início da vigência do custo editado o INS deveria faturar os encargos de uso considerando a data de vigência do custo anterior incluindo os valores retroativos a situação agora não é a mesma em meu entendimento não é possível alegar um cenário de incerteza passados dois anos desde que a situação de pandemia foi decretada ou sequer que os impactos persistem com efeitos imprevisíveis na grande maioria dos pedidos de alteração de cronograma citados nos pedidos em análise na agência identifica-se que se referem a autórgas emitidas durante a pandemia ou cujos cronogramas já foram alterados ao longo dos dois últimos anos nesse cenário as interessadas preferiram assinar os custos reservar o acesso e garantir as condições de conexão estabelecidas nos pareceres de acesso mesmo diante dos riscos já reconhecidos adivindos da pandemia e da inflexibilidade para a postergação do início dos contratos e aqui de novo estamos falando do equilíbrio na alocação de riscos logo logo não vejo fumaça do bom direito nos pleitos de cronograma atualmente em análise na agência que justifiquem a postergação do prazo de 31 de março e ou que permitam o cálculo da TUSTE sem esses agentes por fim volto a dizer que se algum dos casos em análise na agência ficar evidenciado que de fato existam fatos que excluam a responsabilidade do agente tanto para fins de postergação do cronogramo quanto para fins de alteração da vigência do custo já existem mecanismos regulatórios e decisões precedentes da agência que permitirão os devidos ajustes tanto na outorga quanto nos contratos de uso do sistema sobre esse optido específico da essência a empresa essência de medida cautelar com vista alteração do cronograma das eólicas vento de São Vito de 8 a 14 até o dia 31 de março encaminho meu voto pelo seu indeferimento considerando que a medida cautelar tem caráter provisório e subsidiário até que se decida o mérito do pedido principal não podendo assumir a feição satisfativa uma vez que os demais termos do pedido recaem na mesma argumentação referente a flexibilização da data para requerer as alterações de custo ou que se aceitem provisoriamente a solicitação de alteração do custo enquanto tramita os pedidos de alteração do cronograma repiso que esses pontos já foram devidamente discutidos e tratados nesta fundamentação antes de passar ao dispositivo também quero agradecer aqui as equipes da ANEL que trabalharam arduamente nesse complexo tema então aqui a SCG a SFG a SRT e a procuradoria que nos auxiliaram na elaboração desse voto e agradecer a minha equipe na diretoria minha equipe de assessoria na diretoria especialmente aqui a Ludmilla que está aqui presente que foi a responsável pela elaboração deste na avaliação dos pedidos das cautelares protocoladas na ANEL diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500 00.11.88 2022.12 voto por primeiro negar a concessão de medida cautelar planteada pela AB Ólica pela AB Solar e pela Vento de São Vítor de 8 a 14 energias renováveis SA e encaminhar o requerimento de alteração de cronograma das empresas de vento de São Vítor de 8 a 14 para análise de mérito pela SCG e SFG e aí me permitam diretor Elisa diretor Sandoval diretor Efraim acrescentar aqui e foi essa a alteração que fiz no voto e não foi possível fazer o ajuste a tempo da leitura de incluir aqui no dispositivo uma determinação e aí em respeito a tudo que foi dito aqui pelas sustentações orais da Bólica da AB Solar e da empresa Essentia vou só procurar aqui a minha redação só um minuto incluir aqui uma determinação que ficaria da seguinte forma determinar que a SCG e a SFG priorizem a análise dos pedidos de alteração de cronogramas das centrais geradoras citadas no requerimento da Bólica da AB Solar e da Vento de São Vito de 8 a 14 energias renováveis SA essa é a inclusão que eu estou recomendando que se inclua no dispositivo de voto salientando aqui que também conversamos com a SCG para avaliar a viabilidade dessa determinação é o voto bom em discussão eu vou aqui só fazer aqui dois comentários bem rápidos primeiro parabenizar o doutor Elvio pelo voto eu diria que praticamente 100% do que está aqui eu concordo integralmente quando a gente verifica o segmento de transmissão desde quando iniciou a desregulamentação do setor fora uma perturbação que tivemos ali em meados de 2015 2016 2017 é uma regulação muito simples e que funciona como um relógio e é claro que ele como toda a dinâmica do setor novas tecnologias e tudo há sempre as perturbações naturais mas os sinais regulatórios que lá estão colocados eles são de uma simplicidade única existe o prazo para se alterar os contratos e por que aquele prazo está lá o doutor Elvio colocou aqui com maestria simplesmente porque são centenas eu diria quase milhares de contratos que existem ali para o operador identificar aquela potência que vai ser injetada aquilo entra para calcular uma tarifa em função dos investimentos que foram implantados ao longo do período e no final sai uma tarifa então isso não é uma data escolhida ao Léo e que pela única vez que a Néo alterou essa data foi exatamente quando houve uma pandemia que a última ocorreu há mais de 100 anos atrás então nós não podemos não dar importância para isso e quando a gente vê os pedidos aqui é legítimo olha eu não queria pagar porque pode ser que eu tenha direito ou seja é um requerimento que está sendo colocado aqui não há nenhuma não há nada que indique ao regulador que aquele direito será assegurado e aí vamos ao segundo ponto o doutor Elf colocou muito bem que é a caso haja um eventual direito para para se mudar aquela data aquela data os encargos pagos serão refaturados e aqui contexto algumas afirmações que foram feitas pelas requerentes de que é muito simples não paga e depois que for considerado a gente paga a gente tem aqui vários casos quando por exemplo o agente por um motivo ou outro não implantar aquele empreendimento olha a confusão que a gente vai ter para cobrar os encargos recisórios por exemplo então assim anel refaturar juntamente com o INS é regra se for considerado o excludente de responsabilidade o inverso não não existe essa comutatividade é muito mais complicado é muito mais difícil até mesmo porque passado um ano ou dois que por exemplo esse pedido não seja avaliado e lá na frente for considerado que é justo para a empresa se for o caso ou o contrário que não é devido como é que a NEL faria a NEL cobraria dois anos de encargo a gente vai pedir para refaturar redividir então não tenha dúvida que isso causará prejuízo aos demais usuários da rede e no ponto principal que também foi trazido com muita propriedade é entrar com requerimento na NEL e já deduzir que ali há um direito a gente eu vou me lembrar aqui também das questões do dia a dia você tem dúvida de pagar o imposto ou não pague no dia pague no dia e depois vá e mostre lá que você não deveria ter pago aquele valor o inverso não é aconselhável fazer deixar de pagar então eu não não consigo ver doutor doutor Elvio aqui nenhuma razão nenhuma razão assiste às recorrentes e aí queria fazer um outro comentário mais de contexto geral eu vi o dia que o processo foi sorteado por diretor Elvio dia 21 de março e vi no relato dele as várias reuniões que ocorreram hoje nós estamos no dia 29 de março oito dias um processo um voto que possui 17 laudas eu não tenho dúvida que o doutor Elvio deixou de fazer outras coisas eventualmente outros processos que talvez tenham entrado até com mais tempo na relatoria do doutor Elvio mas ainda assim ele dedicou um tempo um tempo precioso para confeccionar um voto bastante consistente aqui eu também já parabenizo a doutora Ludmilla que eu sei que auxiliou o doutor Elvio juntamente com sua equipe estou vendo ali o doutor Vitor também mas apenas isso registrar que um pedido que claro mais uma vez é legítimo que se peça mas não vejo nenhuma fundamentação para ser provido e que nesse caso a cautelar ela acabou atravessando aqui a pauta ordinária do diretor Elvio claro e que ele teve que fazer aqui um voto consistente aqui para negar e bem fundamentado as suas razões de direito para fazê-lo o que eu talvez assim em uma análise muito rápida nem vejo que poderia que necessitaria tanta argumentação mas que tudo que está aqui é um verdadeiro tratado doutor Elvio parabéns doutor Elisa doutor Sandoval ontem nós estávamos no evento de Láurea em que a ANEL parabenizou toda a sua equipe e ali foram indicados alguns merecedores por toda a equipe naturalmente na pessoa mas com alguns destaques e o doutor Elvio usou uma fala dizendo que ele era 12,5% do gabinete dele e um termômetro do colegiado que é um negócio interessante é quando a gente começa a ver os gabinetes se movimentarem no decorrer da leitura de um voto sobretudo pelas sustentações orais que foram postas isso é um sinal interessante os gabinetes quem já passou por aqui doutor Isabel Ramach sabe doutor Elvio também sabe os gabinetes começam a se movimentar quando o público às vezes vê um diretor no celular na verdade a gente está ali em interação com superintendentes e com todo o gabinete de tal forma para a gente ter exatamente a gente está tentando conseguir na fala do doutor Elvio o melhor convencimento e naturalmente a melhor decisão sempre nós nos balizamos pelo equilíbrio mas que seja um equilíbrio justo e adequado e quando tivemos aqui as sustentações orais doutor Rafael trouxe uma uma bela sustentação o Rolim também doutora Jerusa isso nos instiga a pensar são sustentações bem densas e com um arcabouço mas também tem um termômetro interessante nas sustentações é quando se apresenta uma série de alternativas porque quando o direito é claro e ele é latente e é um bom direito a gente naturalmente não precisa se socorrer de tantas alternativas de certa forma o que que eu quero colocar aqui há um sentimento e a movimentação dos gabinetes reforça isso que o setor elétrico a gente sempre tenta calçar e dar soluções para os casos não é o objetivo da ANEL nem o objetivo do setor elétrico brasileiro impedir investimento quebrar investimento atrapalhar investimento ou dar prejuízo no investimento que isso é ruim isso reflete em preço amanhã todos os agentes precificam isso as dificuldades precificam as possibilidades precificam os riscos isso reflete em tarifa no final do dia reflete em tarifa isso é ruim para a gente mas o procurador geral colocou de uma forma muito simples ele falou o seguinte aqui a gente está na dúvida em alocar onde nós colocamos um dado custo associado a um dado risco todos nós sabemos que a tarifa na geração é estabilizada se não reconhece a carga assume o consumo assume e é o que o doutor Sandoval colocou então eu tenho sensibilidade ao tema que vocês trouxeram eu consigo entender sobretudo pela crise que a gente vem passando passamos da dificuldade de importação de uma série de coisas que a gente teve aí isso eu tenho sensibilidade com isso mas eu não consigo enxergar com clareza a fumaça do bom direito no artigo 9 da 666 não consigo e o perigo da demora no tocante ao que se pede o setor tem uma dinâmica própria que é a dinâmica da recontabilização que é o que o doutor Sandoval bem colocou achei que ele ia usar até a que o o regulamento é cristalino com clareza solar mas ele usou do relógio agora é o relógio suíço então assim compreendo entendo o pedido consigo ver mérito em alguma grandeza mas diante das situações expostas e pelo fato de que a gente não está tratando de um tema que se resume em si mesmo a gente está falando de algo que se a gente tira afasta esse prazo a gente está colocando um custo no consumo e aí eu diria a reversibilidade da decisão está hoje muito mas muito muito regulada no ambiente da recontabilização que já é algo normal dentro do setor já é algo simples então assim o que que eu vejo eu não consigo enxergar a fumaça o doutor Elvio fez um tratado no voto dele eu diria que em situações bem mais simples a cautelar já poderia ter sido afastada pelos requisitos que a priori não existem aí nela elas não estão lá o doutor Elvio se dedicou a mostrar um pouco mais aquilo que ele entende como equilíbrio como justo e como adequado e lembra aqui a fala do doutor Menel no fase de 2019 que a gente precisa ter todos os agentes precisam compreender essa parte do equilíbrio porque uma hora o consumo não vai mais dar conta do doutor Sandoval a gente tem uma discussão aqui na agência discussão na agência não perdão nós temos uma discussão judicializada no setor elétrico brasileiro que está no STF que trata a lei de excludente de geral e Santo Antônio que remonta alguns bilhões de reais atraso nós temos vários exemplos de atrasos vários 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 e a lógica do sistema é sempre o seguinte se eu diluir entre todos sai barato mas será que essa lógica de diluir é a lógica mais equilibrada é a lógica mais justa é a lógica mais acertada para se tomar como decisão todas as excludentes que a gente analisa é o que o doutor Luiz Eduardo também colocou essa jurisprudência é pacífica na casa analisou a excludente deu provimento a ela quer dizer o seguinte o agente está isento de responsabilidade se ele está isento de responsabilidade aí sim o setor elétrico absorve agora sempre lembrando o seguinte nós não temos aqui dentro da agência pelo menos ao que me passa pela memória aqui excludentes por opções e conveniências de modelos construtivos de questão de mercado a pandemia sim pode ter afetado mas não me parece algo que hoje se sustente em que pese o mérito vai ser analisado lá pela SCG pela SFG o que aí sim vão poder aprimorar essa análise que o doutor Elvio fez porque a gente está apenas em sede de cautelar então vejam que eu não consigo enxergar no artigo 9 a fumaça do bom direito eu não consigo o perigo da demora então nem se cogita a questão da reversibilidade da decisão nós temos modelo próprio para isso então doutor Elvio só parabenizar deixo aqui essa reflexão mas parabenizar pela condição do seu voto e dizer desde já que em que pese de sensibilidade ao tema acompanho o voto de vossa excelência bom também quero fazer considerações aqui a gente está falando de um pleito que veio tanto dos geradores quanto das associações para trazer uma exceção resolução 666 para flexibilizar ali aquele limite para pedido de postergação do custe como muito bem colocou o diretor Elvio num voto muito bem fundamentado e a norma ela estabelece que os pedidos de postergação eles têm que ser solicitados até o dia 31 de março do ciclo anterior ao início de vigência do custe e a questão que foi apresentada aqui pelos recorrentes ela vem que do fato do custe não poder ser postergado para a data posterior a data de operação em teste definida no ato de outorna do empreendimento e aí a justificativa é que uma vez que a ANEL ainda não deliberou sobre os pleitos de alteração de cronograma o prazo ele deveria ser afastado ou pelo menos deveria ali permitir a postergação desse contrato condicionando ali a futura decisão da agência quanto a esses pleitos de excludente e aí o diretor Elvio encaminhou de forma muito correta a negativa desse pedido de medida cautelar e aí no voto o diretor ele explica que existe um tratamento regulatório para a questão como colocou o diretor Efraim agora na sua fala uma vez que esse excludente de responsabilidade sendo reconhecido esse custe ele pode ter ali a sua data de início de vigência postergada e os encargos decorrentes devolvidos então para o gerador e aí nesse sentido também concordo com o relator a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora que são esses requisitos fundamentais para a medida cautelar só tem um ponto aqui que foi trazido que eu gostaria de debater que é a questão da priorização da análise do mérito desses pleitos que eu não consegui diretor Elvio compreender a razão pela qual nós priorizaríamos esses pleitos desses agentes sendo que existem outros agentes também que já estão pagando custe e tem pedido parado então esses são tão prioritários quanto esse grupo então eu não compreendi a razão pela qual a gente estaria priorizando esses em relação aos demais queria trazer esse assunto para o debate ok obrigado diretor Elisa a rigor essa priorização ela já está sendo discutida no âmbito da SCG e da SFG o superintendente Gentil não está aqui presente por conta de todos os outros processos que estão em discussão nós tivemos aí acho que a Jerusa fez referência se não me engano foi ela que fez referência a um pedido que foi feito em relação àquela decisão que tomamos há alguns dias atrás algumas semanas atrás de recomendar que a área técnica faça ou analise somente os casos que atendam a quatro condições entre elas o início de obra pagamento do custe entre outros e esse pedido já chegou até a ANEL um pedido de reconsideração em relação àquela recomendação para que nós estabelecêssemos ali não uma uma exclusão de processos mas sim uma priorização de processos então foi por essa razão que eu coloquei priorizar esses processos no conjunto daqueles que vão ser analisados pela SCG então não é um privilégio para os pedidos da Beólica da Bessolar e da empresa que pediu separadamente mas sim uma priorização no conjunto dos empreendimentos que estejam em análise diferente daquela decisão que foi tomada antes porque aquela decisão ela foi não analise os processos que não atendam a essas quatro condições aqui nós estamos falando vamos priorizar os empreendimentos que estão em análise na SCG e na SFG então foi essa a intenção desse dispositivo podemos até tornar ele um pouco mais claro mas foi essa a intenção como não está escrito aqui e aí porque foi mandado posteriormente eu não me lembro mas parece que indica nominalmente a requerente então de repente poderia deixar no âmbito mais geral dentro daquele contexto que já foi trazido tem razão tem razão isso é uma preocupação que a diretora Elisa traz que é muito relevante porque daí a gente atende a todo e qualquer grupo que faça parte desses critérios e trata de maneira exonômica exatamente eu vou alterar essa proposta para deixar no âmbito geral daqueles processos que estão em análise e aí independentemente do atendimento a exclusão daqueles casos que não atendem aquelas condições mas sim priorizar na análise os processos de um modo geral e não só exclusivamente esses que fazem parte do conjunto abeólica abe solar e essência seria priorizar os que atendem aos requisitos isso então sendo assim estamos alinhados bom então vou passar para a votação em votação eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria eu também voto com o relator e proponho que a diretoria por unanimidade decidiu negar a concessão de medida cautelar pleiteada pela abeólica pela abe solar e pelas empresas ventos de São Vítor 8 a 14 energias renováveis e encaminhar o requerimento de alteração de cronograma das empresas ventos São Vítor 8 a 14 para análise de mérito da SCG e SFG e também determinar as áreas SFG e SCG que priorizem as análises dos casos que atendam esses pré-requisitos e aí esse dispositivo a gente vai ver melhor como escrever né diretor Elf isso exatamente perfeito vou sugerir aqui uma pausa para o almoço retornamos às 15 horas ok às 15 horas eu vou eu vou para casa para tentar voltar com voz perfeito então retornaremos às 15 horas para o almoço 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 para o almoço